E boa tarde aí povo, sejam bem-vindos a mais uma edição aí dos quinzenais, né, de BBTAG, mas dessa vez uma ediçãozinha especial, que está inclusive sendo mais cedo, porque é a hora do Last Chance Qualifier, né, para a gente acabar a bairro da Sleek, sou o Zayt, tá aí comentando como sempre, e hoje eu tenho duas pessoas para me ajudar, se apresentem. Alô, alô, eu sou um grande zerinho aqui, jogador de guarda-chuva, mas o pessoal também pode me conhecer como Zero, e pô, estou bem animado aí para essa LCK e também para a primeira etapa amanhã, né, da Boblase League. Top 8, a gente tem o quê? Quatro meses já que a gente estava fazendo esses campeonatos e chegando até isso, então eu acho que o pessoal do Top 7 e quem ganhar hoje vai ter que se esforçar bastante amanhã. Exato, e também, ó, além do Zero, a gente tem o Vermilho aí, que está só vendo contra quem que ele vai jogar, porque quem ganhar esse campeonato hoje vai pegar de primeira o Cid 1, né. Estou roubando a PEC já. Já vai estar olhando aí o que vocês vão fazer, não que vão ver se alguém consegue bater aí na Rio da Verdade, espero que sim. Bloco de notas abertinho aqui já. Espero que saia alguém aí desse campeonato para bater no Vermilho, mas, ó, lembrando, se vocês quiserem ver as brackets, aí tem exclamação bracket, já está bonitinho aí no chat. Temos isso. Tiveram poucas pessoas participando, até porque a galera do Top 7 não pode participar, também, muita gente também teve problema, tentei falar com o gato, com o ovelha, que estavam desaparecidos, com outros jogadores aí de BB Tag, só que não podiam hoje. Então, um horário diferente também. É, acontece. Mas, de qualquer forma, a gente vai terminar isso aí. Vamos começar. A primeira partida vai ser o imano contra o sem falo. Acredito que já está todo mundo na sala, falta só o zero aí. Faz a primeira partida, sem mim, eu vou, como eu estou off-stream, vou a minha partida com o Alex. Beleza. E, não se esqueça, uma coisa mais importante é o exclamação materino. Tem aí os materinos de todas as etapas, da etapa do BB Tag, da etapa do CF, que, na verdade, vai para o Top 8, né. A pessoa que ganha o skill não ganha o motilinho. Mas, vai ajudar bastante para a premiação aí de amanhã. Então, quem ainda não colocou cupom, dá uma passada lá, que é sempre bem importante. Inclusive, deixa eu só mostrar aqui, ó. Aparecendo na tela bonitinho, tá. A gente já está com 42 dólares, né, para o BB Tag aqui, lembrando que foi acumulado, né, ao longo da semana. 42 DOL! E, ainda faltam 32 cupons. 32 cupons é 17 DOL, então, a gente vai chegar no mínimo 60 dólares aí. Eu tenho que colocar o meu ainda, eu vou depois do canto aqui. É um bom dinheirinha. Tem também, obviamente, as quests para fazer. Tem umas novas aqui, que, inclusive, nem eu fiz, eu coloquei agora, antes de começar. Então, depois eu vou dar uma passada. Ah, eu estava tentando fazer as quests do Tag, e, sei lá, tipo, parecia que estava indo, só que não adicionou nada no pote. Ripe, depois eu dou uma olhada para ver como está. Mas, ó, tem aí o... Bom, eu vou lá jogar a minha. Boa sorte para o pessoal que vai jogar aí, daqui a pouco eu volto para narrar. Até mais. Boa sorte para tu também. Lembrando, povo, tem aí o matrimo do CF também, que está faltando 34 cupons. E, para fechar também, temos o do Granblue, que vai rolar aí no domingo, na próxima etapa aí do CBG, com 33 cupons. Mas é isso aí, povo. Ajudem aí nos matrimos, por favor. Que, é, antes de começar também, acho que uma coisa legal de mostrar é como que está a bracket do top 8. Aqui, ó. Como eu falei, quem venceu é o CQ, está marcadinho aqui para jogar contra o Vermilion, foi a primeira seed. Na segunda partida, a gente tem, acho que é uma partida meio, é, inevitável, é meio que o destino e eu jogar contra o Dragon Loli, assim. Vai ser a primeira match também do Rodeon. Depois a gente vai ter o Chomp jogando contra o Momo. É, os Chomp é seed 2 e o Momo seed 7. O Toxic jogando aí contra o Meia, o Toxic seed 3 e o Meia seed 6. Então é isso, vamos disputar essa vaguinha aí para o CQ. A gente já está começando aí o Camp. Bora para a porrada, então. Tá, ó, já dei o pass e Mano e Sem Pau estão liberados para começar aí. Se matem. Mas aí, Vermilion, das pessoas aí que estão participando, tem alguém que você prefere não enfrentar? Está todo mundo de boa, você mata qualquer um. O cara está perguntando se eu quero ser tóxico. Eu deixei a abertura, você faz o que você quiser com ela. Pior que eu preciso olhar a Bracket de novo. Ah, eu estou no chat da Twitch, eu esqueci. Mas, ó, a primeira partida então dessa Winner Sound 2, né, que a gente já está começando aí, vai ser o Imano contra o Sem Pau. O Sem Pau está meio desaparecido aí das últimas edições. Inclusive, largou a Wise, hein, Shemonew, pegando aí Ezzi Batista. Já o Imano vai jogar com um time que não é o mais clássico dele, né, de Tia e Makoto. Mas é um time que ele já mostrou algumas vezes, né, que é o time Akatsuki Glitzkamp. Ok, esse é Akatsuki e o Glitzkamp. Então, vamos lá. FT3, né, como todo campeonato de tag. Uma porrada. Começou naquele laguinho, mas parece que estabilizou. Sem Pau é outro que sempre acreditou na Batista, né. É um personagem que muita gente largou, mas ele está aí afunditando na boneca e colocando uma Ezzi junto. Vamos ver aí como isso funciona. Eu só não faço o duplo pesadelo porque não é um time muito bom. Seria Batista e Ilda. É, você não vai dar, tipo, dano nenhum também, pelo que eu imagino. É. É, deve ser mais complicado não, mas ó, vamos lá. Falando em não dar dano, a galera não está conseguindo confirmar ele direito, sem Pau. Mas finalmente conseguiu o primeiro confirmar dele um pouco maior. Tenta ali o reset com a Ezzi, mas muito bom pulo aí do partido Imano. Conseguiu sair ele da tentativa de Troll, mas ele está tendo muita dificuldade pra navegar nesse neutro aí com Glitzkamp. É, acho que não vai pegar no neutro de Glitzkamp nenhuma opção, mas voou um bait no burst. Só que acabou droppando o confirmar por causa da assist da Ezzi. Conseguiu tudo? A ideia do time ali do Imano é engraçada, né, eu tive o Akatsuki Glitzkamp e tudo, mas eu não sei se eles se cumprimentam muito, porque no neutro ambos os personagens vão sofrer bastante. Claro que a assist da Akatsuki é muito forte, né, ele tem aquele Betatsu que é altíssimo. Mas fora isso, comparado ao time do Sem-Pauli com as assist da Ezzi e da Batista, o Imano vai sofrer muito no neutro, e a gente viu isso a partida inteira, 1 a 0. Nossa, é que agora eu fiquei triste de ver essa interação da Ezzi com a Batista, porque parece que eu sempre vi o povo jogando com esse time, jogando com o time do Brodo. Que crime, os caras traduzirem o Cefo-Cefo para Clutch. Clutch? Ai, é, pesado. O bônus tá falando, você não tinha entendido o bônus, funciona como se fosse seeding, né, que normalmente é assim, quando é pontuação eles pegam pelo seeding. Então, ninguém começa a dar Losers, todo mundo começa a dar Winners, mas as Bracas ficam arrumadas dependendo de quem tava com mais pontuação. O único que eu acho que pode se fuder com isso, talvez. O Vermilion, talvez, dependendo de quem ganhar, mas acho que o Musky pode se fuder com isso no Cefo, porque tem uns caras que não participaram de nenhuma edição e vão participar do Ezzi-Kill lá. Ia ser engraçado, o Musky vai enfrentar de primeira, sei lá, o Insu, se ele se ganhar, por exemplo. Isso ia ser divertido. E o Manu tocou para o time Yukiko, Yumi, eu não sei se é um time bom, mas é Yumi, né, o personagem é Esports. É Yumi e também o melhor, né, que é o time temático. Tive quase duas menininhas aí, fogo e gelo, as duas aí com leque, vamos ver. E o Manu tá só nos times temáticos, ele tá cagando pra se o time é bom ou não, ele só quer colocar um ponto. Esse time é a Katsuki com Blitz Tank e a Makoto com a Tia. Exatamente. E tá dando muito mais trabalho agora, porque o que eu tinha te falado, que o Neutron é um pouco mais chato, assim, obviamente a Yumi sendo um dos melhores campeonais, nós estamos jogando ótimos lutões, e essa assist da Yukiko, se você não ficar prestando atenção, ela é bem chata de ligar, assim. Principalmente na situação ali que a Ezzi morreu, que a Yumi tava... Yumi não, a Yukiko tava do outro lado da tela. Exatamente. Mas olha, vantagem bem grande aí agora do Imanu, conseguiu essa live beat toda ali, com a força de assistência da Yukiko, mas já vai tomar bastante dano agora pra parte do Sempal. Vai ficar fazendo um jump, mas como o Vermelhão já avisou já, ele é whole time, então tudo reset ali pro throw, mas agora vai ser contestado. Emanu prefere ele trocar de personagem, vai colocar a Yukiko com o point ali, pra recuperar um pouco da vida da Yukiko. Lembrando que... ele vai trazer a... batista teve... Ah, ele tinha que ter esperado cair do super. Perdoe o botão ali um pouquinho cedo demais, mas a legume tá muito grande. A frustração do Sempal aí tá muito difícil se ele quiser ganhar essa match, apesar de ser uma batista, a gente conhece o potencial dela pra fazer comeback. E o triste é se o... Ah, se bem que o Sempal já tá sem super, porque Zone contra Yukiko não é muito bom, com só projétil, porque o DP dela tem armor contra projétil, então se você ficar só jogando bolinha nela, ela vai se curar. Sim, sim. Então, vamos lá. 1 a 0, 1 a 1 na verdade, né? Depois dessa troca, Manu conseguiu levar essa match, pegou ali o Sempal na surpresa. Vamos ver se ele consegue manter isso. O Sempal também vai trocar de time, vamos ver o que vai acontecer. Vai nada, vai continuar aí com a Ezra Batista, acho que é mais uma questão de adaptar mesmo. Sofreu bastante ali pra assist da Yukiko, agora é só ficar um pouco... mais esperto nisso. E também lembrar, apesar da assist ocupar bastante da tela, ela tem um startup considerável. Então se você conseguir manter a pressão ali, a Yukiko não vai conseguir fazer muita coisa. Principalmente que o time dele tem bastante coisa fullscreen. Exato. Por mais que o projecto da Ezra tenha um travel, não é muito grande quanto ele ainda pode jogar Exo ou Super, que o Super pelo menos ia forçar o Imano a ativar cross combo, que ia parar a assist. Mas se bem que eu acho que o segundo bônus daquela assist da Yukiko, é que ela ganha o boost de fogo. Sim. E eu acho que se ela tá na tela já no startup do passarinho, já deu o boost, então adianta parar. O Imano tá indo bastante aí com esses 5 Cs, perceberam que sem bolo tá precisando de dar muitos anos, e esses DPs aí sempre acertando, devido a Yume que tem pouquíssimo recovery aí, como a gente pode ver. Acabou que ele drogou essa conversão ali, podia ter levado a partida, mas em compensação ele fica recuperando um pouquinho de vida. O Dp da Yume que é literalmente o Dp da 9 só que é maior, o crime da todos os dois é igual, só que o da Yume é maior. Eu tô confuso com o que que aconteceu, mas imagina que fizeram bom. Então, vamos lá, tá um a um aí a partida, bom uso do Dp aí pra partida sem igual pra não deixar o Imano sair do canto, mas em compensação ele já mandou ele pra fora, ele continuou, porque o Imano tava esperto ali pra burstar, recuperar aquele canto de vida vermelha da Yuki. Nossa, ele apertou o botão. Provavelmente pegou o Startup, acho que o Imano apertou antes do Super. Esses drops aí estão sendo bem fatais aí dos dois jogadores, sem falta podia já ter aproveitado, mas olha, achou a gap perfeitamente o Imano, vai tentar fazer o Double Super da Yuki, acertou perfeitamente, e veio esse burst, eu tô sentindo falta daquele clássico, né, tem que começar a punir esses burst ali com acima, e um dos dois jogadores tá fazendo isso com consistência, e acaba que agora com o Command Grab meme da S, Imano é pego no macete e vai vir esse personagem, mas tudo pode mudar agora. Ah, ele não pode fazer o Super porque era a Sist que tava na tela. Vai tentar ali o Super da Yuki, ativação de Resus parte do Sem-Pau, e vai tentar punir, mas isso tem pouquíssimo recovery, então não vai conseguir. não faz de novo o Sem-Pau, ah, bom, e acabou tomando o block. E o grande macete, lida aí o Kiko pra finalizar, e mano, usa o Super pra chamar o Batista pra perto, manda aquele 5C que toda a partida inteira, e consegue macetar o Sem-Pau mais uma vez. Dois a um pro Imano. Mano, eu senti esse 5C vindo. Eu vi ele tomando o block daquele supercarregado, eu senti o 5C vindo. É, todo mundo sentiu. É o clássico, mano. É, eu esperava nada mesmo. Ele fez essa partida inteira, mano, mas também dessa vez não tinha como Sem-Pau do ADP, né, o máximo que ele conseguiria era o push block, então tava numa situação aí meio complicada. Mas, ó, 2 a 1, set point agora pro Imano, se ele quiser vencer essa match. Sem-Pau que vai colocar o Wise ali no lugar da Batista. Vamos ver aí se isso vai fazer diferença. Sem-Pau que eu conheci ele como o jogador do time BR, né, que é Wise e Batista. É o do Batista. Famoso do time BR, mano. Um time que todo mundo ama jogar contra. Dois personagens que marcaram a cena de BB Tag aí no Brasil, mas aparentemente colocou essa AES e tá achando que tá fazendo bastante sucesso, né. Vamos ver se ele vai conseguir empatar essa match com o Imano, ou se o Imano vai conseguir finalizar isso agora. O famoso Round Start, que é a única célula, a única Brain Cell ali, que é o famoso 5-A de todo personagem Rapier. Exatamente. Já leva pro corner, faz o setzinho. Será que vai vir cross? Não, vai vir um DP. Muito bom. Perfeito em parte do Imano. Nessas situações de beef mesmo, você consegue, praticamente sempre, dar um DP nas gaps que ela faça. Hummm. Toda vez que eu vejo a Imano acertando 5b counter hit, eu morro um pouquinho por dentro, porque eu sei que a pessoa vai morrer. Vai tomar 7.2k se ela fizer só o Wrecka depois. Sim, 7.2k com o corner carry, com o safe jump e o ambrustable. Grande personagem aí, completamente honesta, como a gente pode ter. Mas de qualquer forma aí, o Imano tá numa situação complicada. Mesmo fazendo um certo bait de DP naquele botão, e ele acabou se colocando numa situação complicada, porque o DPzinho da Ezra é bem longo. Ele fez um bom bait ali com o jump em C. Ótimo! Ele pode matar. Ótima saída ali do Imano, né? Mas acabou tomando esse dive da Wise. Vai ser o bastante pra eliminar. Mesmo se não matasse, o Sample tinha barra pra dar o DHC e dar mais 2k e meio ali de dano, porque tava em cross combo. Exatamente. Eu fiquei até um pouco receoso ali da Wise, um Wiffar aquele super, porque a velocidade é que ele super vai, a hitbox dele é um pouco estranha. Mas conseguiu pegar ali na pontinha. Eu acho mais difícil Wiffar esse do que Wiffar o outro, mano. Os dois são ruins, né? Sim, eu sou bem ruim. Então, assim, eu tava com medo, mas deu certo no final. E o Imano pegou o time normal. É, ele pegou o time clássico dele aí contigo. Tinho e Makoto. Ele, como a gente tava falando, é o cara que joga com os times temáticos, jogou aí com a Katsuki Blitzkampf, jogou aí com os dois leques aí, fogo e gelo. Agora vai trazer o time Makoto. Tecnicamente, eu jogo com o time temático também, né? Só que o meu é bom ainda. Foda, né, Vermelho? É, os times do Imano são relativamente memes, principalmente esse. Não, são memes, mas mesmo assim, são times que são legais pelos personagens, sabe? Os times são legais, eu falo meme, que é o melhor parceiro possível. Pra nenhum dos dois. É, pra nenhum dos dois. Mas lembrando também, isso é set point aí pra ambos. Vamos ver quem que vai ser essa meta de continuar pela Wings e quem vai ter que lutar lá na Wings. Lembrando que o Imano aí tem um pouco mais de familiaridade com esse time, então vamos ver o que ele faz. Esse Jump-C da Makoto, ele é bem safe e é até arriscado apertar o botão, que foi o que a gente tava vendo e sentar fazendo. O Imano tem um ótimo potencial agora com esse 6P da Thie. Acaba, acaba dropando o combo, usando esse Jump-C bastante no Neutron, então... Ótimo DP agora. Eu achei que o Projetio da Makoto fosse ganhado, Dai. Eu também. Normalmente esse Projetio tem vida pra caramba, mas o que não tem tanta vida é a Wise. Agora você vai acabar tomando esse combo. Vai direto pro Super, provavelmente vai ter a DHC. Ele tá com o máximo de dano possível ali com o Socal da Thier, mas ainda está viva essa Wise. Mas ele se coloca numa situação complicada, né? E tudo disso foi de uma posição de burst, que eu tava sentindo falta, e mano finalmente conseguiu chamar assist na hora, né? E tá com toda essa vantagem agora de life kick. Bom do... Sem pau não confiou no conflame antes, mas agora vai ter esse combo no corner. Ótimo combo. Ah, ele podia ter fechado, mas ele fez aquele Projetio. Neck de troll excepcional do Imano. Os dois agora estão com uma vida muito parecida. Acabou não conseguindo pegar esse combo e o Super já vai vir sem medo de ser feliz. DHC direto também. Sem pau vai conseguir levar essa Makota ali do Imano, que tem só uma chia agora pra sobreviver. E o que que foi esse DP? Só vazou dali. Lá vem os meteoros. Sim. Acabou na versão errada. Uma coisa muito perigosa, porque ela pode dar os meteoros, e se ela ver que tá acertando, pode dar power charge enquanto isso tá acontecendo. E vai dar muito dano. E vai dar muito dano. Primeiro meteorinhozinho. Defendo wake-up, ninguém aí com medo de subir, tá certíssimo. Último personagem desse dos dois aí, provavelmente na vida da Winners. Então vamos ver aí quem vai conseguir levar isso aí. Não confio. Meteorinhozinho da felicidade, veio o mix-up, mas ótimo uso o Medigo Jack por parte do Sem pau, mas ele não consegue finalizar porque tá sem barra. Mas o Minis... Merda. Dá o setup de JC, muito bom. Mas agora o Sem pau tem uma vantagem muito grande, porque ele tem esse res nesse... Mas o Imano vai ter esse conforme, isso aí não vai... Nossa, lag em. O lag tá batendo, mas aparentemente voltou e Imano ele acaba perdendo a sua barra e vai tomar um project. Minha carnafuça. Vai acabar perdendo o jogo no final. Tristeza aí por esse final, daí esse lag aí absurdo, mas tá acontecendo essas coisas. Good Hardware, nem foi isso o bônus, tá dando esses drops ali de vez em quando. Aparentemente, segundo o Alex, tá tendo atualização da Steam. É possível de ser algo desse tipo. De qualquer forma, parabéns aí pro Sem pau aí que vai avançar 3x2 em cima do Imano. Galera aí que não é das partidas off stream, já pode ir jogando, tá tudo liberado. Próxima match que a gente vai ver aí na stream vai ser o Dart em contra o Nico. Eu ia chamar eles aqui pra salvo. Nico, 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 Nico. Hum, não, eu me odeio pra ter feito isso. É, é, é. Sério, sério. Como é que demite o narrador? Nem ia chamar, hein. Ele que veio pra cá e veio pra fazer isso, hein. Palavante de Deus. Pô, mano, eu fiquei sentindo que você não me chamou, Zé. Tipo... Eu te expliquei o porquê. Desde a primeira, desde o primeiro campo tá me chamando, não sei o que, tamo aqui. Mas hoje não chamou. Eu te falei, aí eu ainda dei um motivo fofo. Eu falei, não, é pra você concentrar pra você pegar a vaga, Zé. O motivo é fofo, a brotheragem foi fofa, eu admito. Mas eu me senti rejeitado. E se perder a vítima. Então, vamos lá. É... Nico contra a Dart. Winners Round 2 aí. Quem ganhar vai enfrentar o Zero, né. Proximamente. Então, já dá uma olhada aí. Quem que vai ser seu oponente. Vamos lá. Dart jogando com o time clássico dele de Yosuke Hazama, né. O time da mobilidade. Apesar de não terem a maior das sinergias, a gente já viu esse time dando bastante trabalho até lá fora, né. Então... É o famoso, antigo Path of Peace, né. Que era o time antigo do J.C. Yoshi até ele lançar a Braba, que era o Bleedstank. Exato. Tem mais uma pessoa que joga com esse time, se eu não me engano. Que foi até longe nos últimos campeonatos. É... Vivian. Exato. A Vivian. Na verdade eu não sei os pronomes. Sorry. Joga com esse time desde day one, praticamente. Tava fazendo funcionar. O poder ali do Yosuke você não conhecer. E chatinho. A gente tem o Niko aí também. O Niko que é o meme da toda comunidade. Nossa Senhora! Tá jogando com esse Ruby e com aqueles normais de Bans. Tá sério. Não, e eu digo que Ruby é uma matchup muito ruim pra Yosuke. Porque... Até que tem uma boa quantidade de partidas de Yosuke. Meu time day one era Yosuke. Então eu acho que essa match pode parecer ruim pro Niko. Mas na verdade é uma... Bem... Bem even. Bem 5-5 essa... Esse matchup. Em questão de time, assim... O time do Niko tem mais energia. O time dele é mais forte com questão de cross e tudo. Mas em experiência de BB Tag, apesar do Dart tá meio parado. Ele jogou e jogou muito mais do que o Niko. Então eu digo que ele tem essa vantagem. Mas vamos ver que ele vai levar. A partir do momento que você tem Ruby no time, você não tem matchup negativo. Ele não... O Dart jogado tentara por duas vezes ali. Eita, ele vai pular? Não. Boa. Ele podia ter ido direto com a super. Acho que agora ele vai? Não. Pode ser recusando a matar. É, e o mais triste é que ele errou ali o time de punir assist. Então não vai conseguir tirar nada de dano aí da Blaze. Mas pelo menos não teve aquela posição dele. E Niko também errou o punish de BB. Isso é cross. Isso é... Isso é... É tanto um cross quanto um overhead. Nossa, meu coração parou. Eu achei que tinha pegado. A aplicação interessante né, do Dart. Mas é que ele quase não tem recovery. Então ele não consegue defender ali até. Inclusive é usado pra mobilidade. E eu acho que é isso que tá faltando no gameplay da Blake e do Niko. Ele tá faltando. O principal né. Que é aquela questão do cross combo com o assist. O CP da Blake. Uma das coisas mais fortes assim. Mas claro. O Niko. Ele não joga tanto esse jogo assim. Ele pegou o básico da Blake aí. E a Ruby. Pra dar uma brincada. Pra ir dando trabalho pro Dart. Mas eu tô gostando bastante. Mas eu tô gostando bastante de ver o Niko. As vezes que eu tô jogando com ele. É... Eita. Ele deu uma ideia. O Gun Blast pegou atrás mano. Ah. É normal isso. Mas é... O Niko é uma pessoa que eu tô vendo melhorando bastante. Bem rápido também. Ele é jogador de que? Oni. Ele joga um pouquinho de tudo na verdade. Mas o principal dele é um. E tem uma boa noção de partilha agora do Dart. Ele reparou que o Niko tá fazendo mais ou menos a mesma coisa. E conseguiu usar esse super. Esse super é 100% em pool por muito tempo. Então pode ser usado pra várias coisas. O que que ele não fez ouvir Slash? Ah. Agora fez. O Dart querendo entregar ele de qualquer jeito. Mas as loucuras do Yoshi acabaram pegando. E o Niko desprevenido. Não sei se ele já enfrentou esse boneco né. Porque... Se você nunca jogou contra o Yoshi. Eu acho que não cara. Você vai sofrer bastante. Então... A gente tá vendo isso acontecendo. O Dart mesmo como personagem a menos ali. Desde um bom tempo. Conseguiu virar a partida. E vai levar esse primeiro match. 1 a 0. Sim, sim. O Dart já tá fazendo um ótimo uso do... Do Yoshi. Mas eu tô... Tô sentindo a falta do Hazama. Mesmo que o Hazama tenha tomado um... Umas mudanças não muito favoráveis no 2.0. Eu tô sentindo a falta da... Da presença do Hazama no jogo. O problema do Hazama é que... Contra... Principalmente contra o Ruby. Os normais dela não deixam ele muito mexer. Assim literal. É uma situação bem chatinha. Então... É meio que a mesma coisa com o Yosuke. Mas acho que pro Hazama é pior ainda. O Yosuke fez... Yuki não... Niko fez o cross ali. Sim. Muito bom cross under. Podia ter continuado com a... Podia. Mas preferiu ir pro mix up. Dar um resetinho. Imagino. Cross combo. Terminando com o DP. 8k de dano. Bem bom pra um cross combo meter. Mas na verdade... Vai pra Road Engine. A Blake não morre nesse combo ainda. Talvez ela morresse com... Cross Raid. Não tenho certeza. É... Não. É... Talvez matasse sim. Bem provável que matasse. Mas também é bem provável que o Dart nem lembre que essa defesa fez isso. Não joga direito. Não joga direito. Não joga direito. Não joga direito. Esse DP do Hazama pega muito alto. O Niko jogando o neutro do neutro com a Ruby. Isso vai doer muito. Vai até matar. Exato. Não vai precisar nem de super. Perfeito. Nem atende super. Nem de assist. Não precisou nem de pro otimizadão. Vai pro mais simples. Faz... Faz o que sabe. Não querendo... Dar o BM falando isso. Mas... Não precisa complicar se o basicão vai matar. Boa um bait de DP. Ele consegue... Ah, ele... Eu acho que ele demorou pra fazer o 5A. Que eu achei que daquela altura ele conseguia confirmar. Não. Tem que ser... Tem que ser muito pouco... Tem que ser muito embaixo do personagem pra você pegar o 5A. Um non-sault tem que pegar bem embaixo do personagem que tá sendo atacado. Pra você dar o link do 5A. Mas ó... Vantagem ainda pro Niko, né? Pro ter dois personagens. Mas a gente viu e na última match o estrago que o Pesca já tá tentando de novo. O problema é... Ele tá só conversa nesse level 1. Não conseguiu chamar muito assist no meio da match. Então não vai se aproveitar tanto aí dessa... Dessa mecânica de comeback. E uma coisa que o povo tem que lembrar é que... Mesmo que você não tenha jump cancel no normal pra... Defender o burst, você pode cancelar em super se tiver barra. Exato. Não tem super contra o DP. Mas eu tava esquecendo de chamar assist cara. Não tem porque não achar... Não se não chamar ali. Era o último personagem. Ele tinha barra pro super. Ele podia ter só simplesmente chamado assist e terminado o jogo. Mas... O Gun Blast vai dar o tirinho final. Mas que também vai dar... A Rage aí é Sweet Shinobi. Sweet Shinobi. Agora que eu vi ele direito. Catei a sua... Sua... Sua segue aí, Zayt. Mas é porque eu... Mas você roubou a minha segue. Roubei, mano. Mas é porque eu vi ali na hora. Tava tentando achar ali o espaço, mas você já fez de uma vez. Então tá de boa. Um a um então. Muito obrigado aí pela Rage. Do Sweet Shinobi. Seja bem-vindo todo mundo. Aí pro Tag. Tá um a um. O Dart e o Nico. E a partida tá bem disputado. A gente viu que o Nico ele tá... Como o Zero falou. Evoluiu bastante aí. Tá fazendo os combinhos otimizados ali da Ruby no canto. Tá dropando algumas coisas da Blake. Mas... É aquela coisa né. Blake no online. Ela já é um boneco bem inconsistente. Assim com as contas dela. Apesar deles terem melhorado isso no 2.0. Ela no online é mais chatinha ainda de fazer os combinhos. Mas melhorou bastante ali o Nico. E a gente tá vendo isso na rotina agora. Um a um. Essa é a Winner's Round 2. Vamos ver quem que vai levar. Uhum. Eu tô gostando bastante da presença do... Nossa. Do neutro né. O famoso neutro do BB Tag. Do Nico. Como principalmente com a Blake. Ele tá dando esses jumpings. Ele não tá... Toda vez que ele pula ele dá jump. Ele é um mal de jogador de Blake que eu vejo. Bom bait. Mas o Dart não converteu. Eita. Clash de 5A. Vantagem bem boa agora do Dart. Vai aos assist do Yosuke. Vai estender. E agora tem aquela pressão. Mas a reação do Igor foi melhor. Ótimo super. Vai conseguir um superzinho. Tirar uma boa vida agora desse Yosuke. Ali o Dart não tinha como salvar o Razama. Aliás. Ele salvou o Razama. Mas é o Yosuke que tomou. Bom DP agora. Mas tem que tomar cuidado em dar DP contra Yosuke. Quando ele pula. Porque ele pode simplesmente dar... Ele pode dar muito bait de DP com os munsores. O Dart finalmente conseguiu um pouquinhozinho ali com o Razama. Mas tava um pouco alto né. E também não conseguiu o resto do combo ali que ele queria. Ele ficou um pouquinho de vantagem por causa da Blake estar um pouquinho mais saudável. Mas olha. Perfeito uso agora desse special. Por que o Dart não foi super? Preferiu não usar o super ali. Mas acabou perdendo a oportunidade. Normalmente eu vou gastar a barra ali. Pra destruir ali qualquer vantagem do Niko. Mas tentou ele atitude um pouco. Um pouco arriscado e o Niko tava esperto com o super. O Dart não tá esperto nesse side swaps. Mas o Niko tá fazendo um ótimo trabalho usando eles. E vendo que o Dart não tá conseguindo lidar com isso. Foi bobeirinha né do Dart. Como o Vermilhão falou. Ele perdeu muito essa oportunidade ali de matar a Rubin com o super. Normalmente no tag. Quando você tem a oportunidade de matar um personagem. Não importa gastar barra. Use ele a vontade. Que é uma vantagem muito boa. Mas agora se o Dart não propaga. Pode finalizar. O Dart fazendo os otimizadões ali do Razama no canto. Gostei de ver. Ele pode não estar jogando muito esse jogo. Ele vai defender isso? Sim. Não tem que usar o push block Dart. Principalmente para o Razama. Que o Razama dá assarrada no neutro. Ele não corre. E agora vai sofrer né. Como eu falei essa match. Sem super. É chatíssimo. Mas vai ter agora essa boa vantagem. Tenta fazer ele uma rota mais otimizada. O que você tá fazendo Dart? E agora a loucura do Niko vai ser melhor. Vai meter o double super na cara dele. Dart está com 5 barras. Então pode noiar. É exatamente o que vai acontecer. Usando muito bem desse dp do Razama. Vai pegar o Niko tentando usar os teleportes da Rube ali no ar. E vai levar esse round. Que scramble maluco mano. Eu não sei explicar o que aconteceu nesses últimos 10 segundos. Eu também não. Eu senti meu cérebro definhando um pouquinho. Os dois completamente travados aí. Dropando absolutamente tudo. Darting já podia ter finalizado umas 3 vezes a Rube aí. Deixou só pra esse finalzinho. Com esse dp milagroso. Mas tá valendo. 7 points agora pro Dartime. Slash Snake. Ou o que você quiser chamar ele. Vamos lá. Simp. Tanto faz. Simp. Gado. Gado. Gadaim. Vamos lá. Let's go do 2. Ótimo conforme ele já dá o... Fez o dado novo. Um turn up também pra dar o Crosander. Nika tem que ter muita paciência. Porque jogar contra o Hazama é muita paciência. Mas ele... Essa é uma matchup muito interessante. Porque pra você jogar contra o Hazama é paciência. E pra você jogar contra o Yosuke você tem que ser muito agressivo. Porque senão o Yosuke vai ser muito agressivo. E você vai tomar um mixup absurdo dele. Exatamente. Tem alguém que sabe usar dessa mobilidade aí. Contra a middash. Ele não pode ser. Ele pode ser a pessoa que não joga tanto tag. Mas ele tem muito orgulho dos seus combos otimizados. Sua movimentação com o Hazama. É o personagem que ele mais gosta. E tá mostrando isso aí. Vale lembrar que a Blake não tem um antiaéreo que não seja. Ou DP ou um antiaéreo com o que gasta barra. Nossa essa corrida é essa. Agora ele consegue converter. Agora consegue. Será que ele vai tentar usar massiste ou não? Acreditou que não iria conseguir finalizar. Talvez com cross combo ele matar. Se é útil. Mas preferiu não arriscar. E o Nico vai ficar com pouquíssima vida ali naquela blaze. Usando jam engine. Eita. Ele se deu um carro. Não sabe. Ele consegue o Nico. Vai direto pra isso. Ah. Flash. Tá guardando barra. Tá guardando barra. Pois é. É uma coisa que não pode. Tag a gente te dá barra de gra... Literalmente de graça quando você chega aos 80 segundos. Não tem porque você não... Não gastar essa barra. Aí. Foi só falar. Ah. Mas vai acabar o Wifan no final. E vai ser muito punido por causa disso. Dart em pai. Direto agora pro Hotend. Tá viva ainda. Ele não consegue matar talvez. Mesmo com o double super ali do Hazama. Mas o melhor. Ele tira muito do tempo de resonance do Nico. Exatamente. Eu acho que talvez com assist ali. E no cross combo talvez matasse. Nossa. Aquele botão trocou de lado. Mas o que importa é. O Dart vai conseguir finalizar do mesmo jeito. Boa DP. Na última partida. DPzinho ali. Pra pegar a tentativa de 5C do Nico. E quem vai enfrentar o Zero aí na próxima partida. Vai ser o Gadai né. O Dart continua viva aí. Nelson Kill. Pela Williams. Uhum. Muito bom o jogo. Muito boa. É ótima reação aí do Dart em geral. É... Bônus mandou a verdade ali. DP foda-se. Tá certo. Ele tava com muita vida. Tem que usar de vez em quando. Ah. Com certeza. Ele não tinha porque não usar ali. Então ó. GG 5 vai acabar caindo aí pra Losers. Lembrando. O povo aí já pode jogar na Losers. Só vai ser streamado a partir do Round 3. Próxima match agora vai ser o Gokudeira contra o Senpau. Gokudeira aí que baixou o jogo de novo. Só pra jogar esse kill aí ó. Já tinha desistido do... Do PP Tag. Mas voltou aí só pra tentar fazer gatekeeping aí na galera. Ah. Já fez um gatekeeping em um né cara. O Mif ele levou de 3 a 0. Exato. Então vamos ver se ele vai conseguir bater no Senpau agora também. Vamos ver qual time aí que o Gokudeira vai utilizar. Ele tá provavelmente Hakumei em alguém né. Que é o time dele. Ele tava falando que tava de Hakumei na outra. Ele falou que ia ser esse time. Mas tá com gordura aí hein. Vamos ver quem que vai vir. Tá com gordura. Então vai enfrentar o Senpau que tava jogando aí de Ez e Batista. É. Ele vai preferir colocar essa Ez aí ao invés da Wise né. Que deu certo aí com emana no final. Mas de qualquer forma vamos ver quem que vai levar. O Gokudeira que pediu pra colocar o nome dele de AGT. Então vamos lá. Ele falou que vai de Gordô primeiro. Eu prevejo altos DTs. Dos dois lados. Eu ia falar de quem. Mas aí eu olhei. Eu parei pra pensar com quem tá jogando agora. Então. Mano. O. O. Bônus falando Gokudeira 9. Eu ia na moral jogar de Dinos campeonato. E ia colocar meu nome como bônus 8. E jogar pro. Bônus só que melhor. Joga o de 7 lá. Ou 0. Baixa o botão no. Joga o jogo do futuro 0. Aí você representa o bônus 8. Bônus 8. Vamos lá. Vamos ter 100 palos contra AGT Gokudeira. Gokudeira aí jogando com a corzinha aí de gamish do Gordô. Saudades. Essa cor é de 7. Cara. Vamos lá. Ótimo uso agora do push block. Na hora que ia ser punido ali o Gokudeira já usa o Burst. Não sei o que. Pegou. Pegou. Pegou a obra da batista em pé. Meu deus mano. Eu odeio falar isso. Mas eu tava com saudade do gameplay do Gokudeira no tag. É basicamente desligando. Com certeza. Então vamos lá. O Gokudeira tá com 300% pro Backhead Energy aqui mano. Push block ali pra salvar a S. Ótima reação agora com esse DP. Usando de antiaérea. Ele sabe que o Gokudeira pula para um caralho. Então tem que ficar esperto aí nisso. Mas isso pode matar. Eita. DPzinho sem medo de ser feliz. Igual o Vermelhão falou. Vai vir DP pra caralho dos dois lados. Ficou em pé. Tomou o command grab. 5B. Ah acabou. Ele pôde o tempo de adaptar. Esse laser EX dá muito dano. Meu deus. Opa. Tanto grab ali. O povo hoje tá bem. Não tá conseguindo acertar o timing da condição do Burst. Bom o Burst acabou pegando a Sissi e a Batista. E várias vezes por causa disso eles não conseguem matar os personagens. Eu sabia. Eu ia falar lá vem o Gokudeira. E o Gokudeira vai vir só que o Gusei Paul tá esperto. Vai conseguir sair dele. Só Shippo. Era só usar Shippo. Meu coração tá 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 tá. Esse campeonato tá 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 tá. Sendo difícil no meu coração. Eu achei que ia dar do Gokudeira. Eu achei que ele pôde dar Gokudeira. Eu achei que ele pôde dar Gokudeira nisso. Olha só. Não vai ficar aqui. Oi? Acho que o Gokudeira nunca mais vai seguir um conselho meu. Tá sendo essa partida. Meu Deus. Eu tô gago porque eu não sei o que que tá acontecendo. Eu jogo esse jogo o quê? Dois anos já. E eles não se matam. Nenhum personagem morreu até agora. Finalmente. Eu nunca vi uma partida tão competitiva. Mas ao mesmo tempo tão. Nada acontecendo. Só porque eu falei. Agora vai vir aquele superzinho. A Gt Gokudeira tá conseguindo trabalhar melhor aí nesses scrambles. Depois do tanto de interação estranha aí com os supers. O Gokudeira vai levar essa primeira match a zero pra ele. Meu Deus. Pior que o Sempau trolou mais. Porque ele defendeu o burst do Gordô e do Reject. Sim, sim. Sim. Ele possivelmente tava marchando o DP pra usar com o Burst Punish. Mas... Acabou. Ele acabou ficando em blockstam mais cedo do que ele esperava. É o que eu imagino que tenha acontecido. E ó. Sempau aí vai manter o time. Não preferiu colocar o Aizen em nada por enquanto. Vai manter aí a Ez e a Batista. A partida foi bem disputada né. Não tem muito por que trocar. Mas é só. Acostumar com essas loucuras aí. Do Gokudeira que tá foda. Eu não estou de Green Reaper. Ah. Não. Como é perfeito contestar no A. Eu não sei como é que é o Burst do Hakumen nisso. Mas é muito bizarro o Burst tá no... Overhead da... Da... Da Ez. Que as vezes o Burst passa por baixo e ela dá counter. Sim. Isso aí rola mesmo. Eu acho que o Hakumen tem uma... Nossa senhora. Eu acho que o Hakumen tem até uma certa vantagem nessa matchup. Porque se você parar pra pensar ele consegue dar counter. Tem várias coisas. Inclusive esse Burst com o Yanagi. Mas ele não confiou no... Não... Não fez o... Conflame certo. 5B pega muito longe. Ele vai conseguir... Acabou errando o combo de AD. Uhum. Bom BP no meu. Mano. Que que é isso? Oi? O que que tá? Mano. As interações com o Defender recomendam muito boas mano. Tem que clipar essa match inteira e amundurar assim. Eu tô sentindo o meu cérebro derretendo mano. Que importa. O Scramble tá bem favorável pro meu poder ainda. Mas o Sempal não vai desistir. O Brazos lá deu 3 agora pra essa S. Não é um personagem que tem muito dano. Mas ele ainda tem a possibilidade de fazer esse comeback. 5C DP. O cara... O Sempal foi 100% Netplay. Ele deu Embrace no Netplay agora. Vai conseguir o Punish disso. Vai direto pro Super. Não tem barra pra dar DHC. Mas tem... Só o bastante. Ótimo. O DP agora não quer tomar... Mas o que tá acontecendo velho? Ai mano. O cara deu 2. É seguido. E deu... E foi o suficiente pro momentum do Super. Trazer a S pra perto do DP. E o Goku D. Vai levar essa match. 2 a 0. Só quero lembrar que o Goku joga ao mesmo tempo que a gente mano. O Goku tem 2 band tag também. E faz as merda dessas. E funciona. Mas é. O gameplay de Hakumei é isso aí mesmo. Tá certo. Sim mano. Mas ó. Ele tá ganhando. Ele quebrando 100% mentalmente. Ele que falou que vai mandar uma. Sem pau falou ali. Hora de fazer o inesperado. Exato. Vamos ver qual que vai ser o time agora. 2 a 0. Vantagem bem grande aí pro AGT Gokudeira. Vai trazer uma Rachel. Vamos lá. Olha só. Ele disse que tava treinando. Só que ele não confiava muito pra... Ele confia... Embada em bada em mim. Não que ele não... Não que ele não confiava muito. Ele confiava mais na S. E bugou o jogo. Tão inesperado que o jogo cometeu o sepulco. Ripe. Eu achando que ele ia trazer a Wise né. Porque eu acho que... Principalmente contra esse time de Gordô e Hakumen. A Wise é um personagem... Bem bom. Porque Gokudeira pula bastante. Então antes era o da Wise seria bem forte. Os normais grandes e rápidos da Wise pegam o startup das coisas do Gordô. Mas vai trazer uma Rachel aí que fora o Chomp ninguém mais joga com a boneca. Então é bem chatinha de lidar. Se você não conhecer. Mas essa partida não vai começar né. Eu vou ter que invocar o Gabigol aqui pra melhorar a conexão. Vamos o Gabigol. Gabigol nos proteja. Eu vou colocar o Gabigol aqui. Deixar o Gabigol aqui ó. Vamos o Capicô. Aqui tem um marzinho. Eu vou colocar o Gabigol aqui ó. Vem no lobby. Coloca ele na desk aqui. Pera aí aqui ó. Foda que é quadrado. Não é circular. Mas tá aí ó. O Gabigol aí tá no fundo do lobby. O zero view. É esse lugar mesmo. Vamos ver. Vamos fazer praise pro Gabigol. Pera aí. Só esperar eles voltarem aí. Enquanto isso pessoas. Só que eu vou ter que aumentar a imagem do Gabigol. Eu cheguei perto. Grande Gabigol aqui torcendo pra gente. Mas ó. O Gabigol já tá de volta aí na sala. Só esperando sem pau voltar. Que a gente já começa. E muito obrigado aí a galera que tá assistindo. A gente tá num horário diferente hoje. Porque. Como já tinha marcado né. Que ia ser LCQ na sexta. E no sábado. As finals né. Então infelizmente. Um dos campeonatos tem que ser um pouquinho mais cedo aí. Mas a galera tá conseguindo participar. Então tá valendo. Terminando isso aqui. Quem vencer. Vai pegar aquele top 8 da felicidade. Ter a chance. De disputar. Nas finais aí. Da BBL. E enfrentar o Vermilion de primeira né. Vamos ver o que que vai rolar. Trocaram de lado hein. Então deixa eu só trocar aqui o scoreboard. 2 a 0. E pro GT Gokudeira. E ele voltou para a Esvatista. Ah. Ele provavelmente fez sem querer isso. Mas ok. Vamos lá. Pô. Verdade cara. Ele voltou para a Esvatista. Acho que ele não. Ele não queria isso. Pelo que ele falou no chat. Parece que não mesmo. Mas é. Ele tá jogando. Se ele quisesse. Ainda mais que. Vai tá valendo. Isso pode. Isso pode. Acabar. Influenciando na. Nossa. É bom. Apare calculado. Apare calculadíssimo. Eu tô gostando que sem power. Geralmente. Porque ele. Nem sempre. Ele tá tendo uns hits conformes muito bons. Ainda não. Ainda não. A mais ali. Por causa do selo. Tá. Ele tá dando uns bons hits conformes. Mas também tá dando umas noia aí. Acertou o combo de AD. Tá sempre esperto ali. Pra fazer comissão. Faz o combo agora com o Hakumen. Tem ativação ali de Results. Pra dar o máximo de dano possível. Ele não mata ainda. Mata se pegar Simulation. Não vai conseguir. A Simulation tem muito dano mínimo. Acho que talvez matava. A Simulation tem muito dano mínimo. A Simulation tem muito dano mínimo. A Simulation tem muito dano mínimo. Acho que talvez matava. A Simulation tem muito dano mínimo. Cuidado que a Batista tá bem low. Batista 1. Uuuuh esse 2b. Boa defesa. Ótima defesa com 4p. Dp serve pro outro lado. Nossa. Podia ter finalizado ali. Acaba dropando. Mas consegue ali um anti-aeric. Também não vai controlar. Vantagem gigante. Agora pro AGT Gokudeira. Que com um soquinho no pescoço ali da Aes. Vai conseguir levar essa match. 3 a 0. Se garantir aí na Winners Finals. Do L.C.Q. Sim. Muito bom. Parabéns aí pro Goku. 3 a 0. 3 a 0. Foram partidas. Interessantes. Acho que esse é o tipo de match aí. Que vocês deveriam clipar ela toda. E amoldurar. Como a grande definição do que é BBT. Mas enfim. Gokudeira aí com seu gameplay avançado. Vai avançar aí pra Winners Finals. E agora a gente vai. Gokudeira com seu cérebro liso. Exatamente. Agora a gente vai ver então. Decidir. Quem que vai. Pegar a vaguinha. Quando a Winners Finals contra o Gokudeira. Vai ser. O narrador aí. O Phantom Zero. Contra o Gadai né. O Dart. Bom. Vou me mutar aqui como sempre. Beijos. Boa narração pra vocês. Espero que a partida seja da hora. Bora lá. Boa sorte para ambos. Vamos ver aí qual time que o Zero vai utilizar. Ele sempre troca de time. Sempre. Então. Vamos ver aí. Se ele vai manter esse Naoto e Neo aí. Que é o time principal dele. Ou se vai colocar algumas competências. O Dart obviamente. Vai com o Yosuke e Hazama aí. Qual round vai ser na stream. A Losers. O 3. Se for o Nico e o Alex Machado. Eles já podem ir jogando já. É só a próxima. Tava perguntando porque o Sempau perguntou. Ah tá. O Sempau vai aparecer depois na stream de novo. Boa tarde o Ezrik. Então vamos lá. Mas essa partida aí com certeza vai ser bem interessante. Phantom Zero contra o Dart. Eles que já se enfrentam desde as primeiras edições. Os dois sempre participaram aí dos campeonatos. Dart deu uma parada né. Mas. Ele foi um dos que começou jogando esse jogo literalmente desde o Day One. Então conhece bastante aí o jogo. E. Vai enfrentar ali o Zero que é. Bastante. Presente na comunidade WB Tech. Tanto brasileira quanto na Gringa. É. Character Specialist aí da Neo né. Vamos ver como que vai ser essa match. Eu achei que o Jumping A da Neo fosse ganhar do Ouroboros. Que é um botão um tanto grande. Eu só não sei se é. Não é muito rápido. Ah. Conseguiu confirm o overhead. Fez o loop só com um pulo. Acabou duopando porque tava. Muito tarde no combo. Já tava nos quadradinhos amarelos. Vai acabar perdendo bastante vida por causa disso. Consegue sair dele por causa do DP. Mas o Dasha mostra que ele também tem o dele né. E já vai colocar agora esse Yosuke na tela. O Zero faz o mesmo. Ambos colocam aí seu personagem em point. Pra descansar um pouquinho. E recuperar aquela vidinha vermelha. Fez o... Eita. Eu não sabia que ela ia fazer aquilo. Marcou o Yosuke. Eu acho que o Yosuke deve ter muita dificuldade no neutro. Bom burst. Mas... Bom bait do Zero. Ele acabou errado. Ele acabou errado. Mais aquele superzinho da Neo ali. Que é... Tem uma range bem vosta né. Acabou uifando. Mas o Zero vai conseguir agora uma boa vantagem. Faz ali o super de command grab. Pra finalizar. E matar. Isso é razão. Mas o Dating que agora vai sofrer né. Aí é a pior situação possível. Yosuke sozinho. Contra as traps lá na outra. Mas ó. Tá saindo até muito bem. Conseguiu parar ali. Assist na Nier. O problema é que ele só tem Resnance level 1 né. E praticamente não usou assist. Então a vantagem é gigante aí do Phantom Zero. Que vai conseguir a punição ali. Um timing perfeito pra punir. Vou reversar o do Yosuke. Um a zero. Pro jogador de Nier. E na outra aí. O Zelda podia ter matado mais cedo que ele conseguiu. Aquele Jump B counter hit. Aí eu e o Dart só tecava no chão. Só que eu acho que ele não. De duas uma. Ou ele tava longe demais pra confirmar. Porque ele pulou Neutron e não pra frente. Ou. Ele não reagiu ao counter. Então vamos lá. Um a zero aí. Pro Phantom Zero. E. Bora continuar aí. Pra match. Lembrando que quem vencer aí. Vai jogar o winner's finals lá contra o golfeiro. Então tá valendo bastante aí. Essa partida. Zero foi bem dominante aí. Na primeira match. Acho que não conseguiu chegar muito perto aí. Por causa das assists. E das traps da Nauta. Mas vamos ver aí. Como isso acontece agora. Eu acho que ele ia defender o burst. Só que ele não achou que fosse trocar de lado. É bem possível. É como perderam uma oportunidade muito boa ali naquela situação. Mas melhor ainda. Foi esse match agora do Dart. Infelizmente não vai conseguir um conflito muito forte ali. Até porque os personagens que ele tem. Não tem um recu-birthday tão bom. Pra dar aquele dano. E agora começa aquela sofrência no neutro. Eita. O que que tá acontecendo? Também não faço a menor ideia. Mas o Dart vai conseguir com um filme interessante. Infelizmente chama a siste. Ele não tá indo errado. Mas é o Yosuke. Então ele vai fazer uma festinha ali pra entrar. A Neo deve... A Neo... Eu não sei se o Super pegava o Hazama. Mas de qualquer jeito a siste da Neo pegava. Ele... Ele não defendeu. Ele não tava... Em... No recovery. Do Super. É. Pelo que eu vi. O Dart tentou chamar uma siste. Fazer algo do tipo. Acabou se desesperando. E vai tomar esse Roma na cara. Tem esse instante que é muito bem colocado. E por parte do Phantom Zero. Que vai ganhar uma boa vantagem agora. Conseguindo entrar com o Stroke. Ele acabou errando o timing do mix-up ali. Depois do... Do botão ali da linha. Mas mesmo assim vai conseguir finalizar. E... Com essa... Com essa win pose ali da roupinha nova da linha. O Winner Zero vai fazer 2x0 em cima do Dart. Grande win coach aí da Neo. Como a gente pode ver. Então... Vamos lá. Lembrando que o Winner Semi né. Então quem ganhar vai enfrentar o Gokudeira. E eu acabo de receber uma notícia. Receber não. Acabou de ver uma notícia vermelha. No twitter agora. Aparentemente. A Evo acabou de anunciar o seu cancelamento. E que... Vai ter online. Eita. Eu não sei como vai funcionar. Eu não sei como vai funcionar. Só tá falando. Mas para manter o espírito vivo. Vamos trazer o evento online este ano. Então... Vai ter alguma coisa online. Não sei se eles vão fazer uma Evo online. Mas de qualquer forma. Vai ter alguma coisa. Mas... Que a Evo não ia acontecer. Era só questão de tempo mesmo. Eles finalmente fizeram aí o anuncio. Só... Quero ver o que vai acontecer. Porque... Vai rolar online alguma coisa. Isso vai ser uma confusão. Porque eu quero ver como eles vão limitar isso. Tipo... Tomara que isso significa que o povo anuncia alguma coisa para os jogos. É. Isso ia ser ótimo. Tipo... Pra falar a verdade. Sobre... O BB Tag. Eu... Acho que se tivesse a Arc Revo. Teria pelo menos mais algum... Uma atualização. Sim. Nem que fosse pequena. Tipo... Que nem colocar aquela tiazinha do... Bless Dark War. Sei. É... Alternative Dark War que chama né. Uhum. Que eu já tinha o... Lobby Avatar dela no jogo. Eu... Eu tinha esperança para mais uma atualização do BB Tag. Só que... Como cancelaram a Arc Revo. Talvez essa é a última chance. Caso tenha alguma coisa. É bem possível mesmo. Ainda mais. O BB Tag é um jogo que tipo... Ele tem várias coisas escondidas. Tipo nos voices lá. Como você falou. Já tem o bonequinho lá do Dark War. Tem os milhares de voice calls lá. De personagens de Ruby. De todos os jogos. Então a gente imaginou que teria mais coisa. Então vamos ver se nisso acaba saindo. Mas ó. Dartinho. Tô só esperando ele dar gol aí. Pra voltar. Pra gente continuar aí com a match. Por isso eu tô dando aquela enrolada aí ó. Com o negócio da Evo e tudo. Mas o que eu tô interessado. É ver como que eles vão limitar esse né. Tipo. O de ele da Evo. Se eles vão fazer um evento só americano mesmo. Ou se eles vão fazer igual. Alguns campeonatos estão fazendo tipo. O de Melt. Que tá tendo no Twitter agora. Agora que eles separaram por região. Eles estão fazendo um campeonato. Um campeonato pro Japão. Um campeonato pros Estados Unidos. Um campeonato pra América do Sul e tudo. Vamos ver se a Evo vai tentar fazer algo do tipo. Que isso seria interessante. Mas vamos ver. Eles devem falar aí. Durante a semana. Novas atualizações. Espero que. Deu um pouquinho certo aí. De qualquer forma. Cadê Dart? O que ele tá enrolando aí pra dar gol? Mandar uma interrogação aqui pro Dart. Muita ultima. Tô só esperando. Lembrando que é 2-0. 7 points aí. Pro jogador aí de Nauta. Meio. Ué. Perda. Que? O zero apareceu pra mim. Que ele entrou no jogo. Só que ele tá aqui na sala. Será que a sala bugou? E eu to de boa na sala É, eu também, tipo Vai entender Não, não é isso não, é porque eu tava offline na friendlist Só isso Ah Eu achei que não desse pra entrar no... No online, se tivesse offline O online do jogo, no caso Cadê Dartime? Dá gol, Dartime Cadê o... Ele tá aqui na sala Não tá bugado isso Dartime Mandar um alô pra ele, não é isso? Não, eu mandei pra ele no discord Ele ainda não respondeu nem nada não Mas você viu isso, Zero? Da Evo? Ele não tá escutando Ele se mutou Porra Queria enrolar Pô, eu tava... Fala aí, eu ouvi alguma coisa me chamando Eu tava ouvindo pela stream Fala aí Eu te perguntei se você viu a notícia que sai agora da Evo? Eu vi que... não Eu imaginei que ia ser cancelado Porque eu vi muita gente tendo o hotel Dando refund sem os caras pediram Então... Foi cancelado Eles anunciaram que finalmente Mas... Estão falando que eles vão trazer o evento para o online Então... Eu não faço a menor ideia como que eles vão fazer isso Mas... Vão fazer O que eu tava comentando com o Vermelho Camp de Killer Instinct E... É, exatamente E os co-girls Só vai ter os roubecão ali da felicidade Eita, chegou Chegou, vou lá jogar Depois a gente conversa Depois a gente enrola mais um pouco Então... D'Arten aí tá de volta Então vamos finalizar essa match Ou enrolar ela mais um pouquinho Vamos ver se D'Arten vai conseguir Tirar uma match do zero 2 a 0 Pro jogador aí de Naoto E Neo Vamos ver quem que vai conseguir aquela vaguinha Para enfrentar o Gokudeira Na Winner's Files Exatamente o Mai É... tristeza Eu tô curioso para ver como que a Evo vai fazer Tipo... Se eles vão tentar fazer um negócio meio global E tentar fazer... Por região e tudo Eu acho que o D'Arten O Zero Podia ter defendido aquele burst Que é o segundo hit Do 2 a 0 Da Neo Eita, acabou dropando Só que o D'Arten não defendeu Não, não é que ele não defendeu Tipo... Ele tava embaixo né Então ele provavelmente tentou correr Pra tentar punir Ele tentou passar por baixo E... 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 E vai tomar muito dano Por causa disso Uma vantagem bem grande Agora com o Phantom Zero Bom roll Acabou não conseguindo confirmar Aquele confirm meio chatinho Que a assistida Neo É meio... Não confiável Mas a situação tá bem ruim pro D'Arten Eita... 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 Finalizar... 3 a 0 Caralho, isso foi mal o D'Arten Ai meu Deus... Muito tóxico Completamente tóxico Finaliza então essa match E consegue aquela vaguinha Pra enfrentar o Gokudeira Na Winners Finals Então... Parabéns aí pro... Pro D'Arten É bem da hora ver... Bem da hora ver ele voltando aí E realmente... Das minhas partidas com o D'Arten Esses nossos set não tava... Muito legal na questão de... De internet não Pô Gokudeira vai almoçar a gente Faz os losers cara Então ó... De qualquer forma Vão continuar aí com o campeonato A gente veria... A gente vai ver a partida aí Do Sem-Pau contra quem vencer Do Alex Machado e do Nico Só esperando aí o resultado dos dois Não sei se eles tão com... Algum problema de conexão Ou algo do tipo Eles tão há um tempo já Nisso Eu não sei se eles tão jogando Pra começo de conversa mas... A partida em si já tá desse jeito faz um tempo A bracket no caso Tá na partida dele Então deixa eu ver... Só confirmar aqui com o Nico Se ele já jogou Se não a gente faz a... A partida do D'Arten de uma vez Ué mas... O D'Arten falou que ele tem que sair É... Pra fazer a dele primeiro Ah beleza Então vamo lá Vai fazer a partida do D'Arten primeiro Então... D'Arten encontra... Oi mano Venha pra sala aí mano Batei botão Tem um Dark aí Tem um Dark aí Não tem galera aí Vou jogar ainda Lembrando Exclamação Matirini Dark 3 Quem ainda não fez Tem muito cupom sobrando ainda Faltam 28 cupons ali pro BBTAG É... 31 cupons pro CF E... 31 cupons também pro Granblue Então... Toda galera aí que ainda não colocou O cupomzinho Dá uma passada lá Pra gente... Aumentar ali os potes da semana Vamo lá Os dois já tão aí na sala D'Arten contra o Imano Imano aparentemente já vai começar com esse time aí de Tia e Makoto Valendo aí pela luz esse Round 3 Pode dar gol aí O Imano jogou contra o D'Arten Não foi? Não, o Imano ele perdeu pro Sem Pau É... Deixa pra lá Tô viajando Certo Pois é Galera agora tem que concentrar Porque... Infelizmente já tá encerrando né Um torneio menorzinho hoje Mas é... É aquilo que você falou né Tem 7 pessoas que literalmente não podem participar desse Por causa da... Da Boblays amanhã E amanhã que eu tô bem interessado Será que a gente vê algum time novo amanhã? Ou será que vai ser só o de sempre? Mas o que a gente já dá pra ver é esse 5P do Yosuke demorando pra entrar na tela, e por causa disso ele pegou esse 5P na Amatota. Exato, e essa é aquela match que assim, se tem dois personagens ali que tem dificuldade no neutro são os do Imano. O Imano até tem ali os meteoros com a team, mas pra isso primeiro ele precisa ter barra, né? Fora isso ele vai ter muita dificuldade pra lidar com essa colocação ali do time do Dart, mas os DPs ali tem 1 point, consegue usar ele o mix-up depois do Jump-C, e posso o Dart não já burstar. Olha os meteoros da paixão, vai manter essa pressão, e ainda vai tomar o DPzão. Outro DP? Viu que o Dart já descobriu que aquilo ali é fake, e já pode machar um DP ali no meio. Vai punir isso com starter de 5B, não é o melhor starter, estranhamente, mas é... 5B counter hit deve ser o melhor, porque ele pode ir com a corridinha direta. Não não, é 5A, o melhor starter do Yosuke é 5A, 5BBB. Eu achei que 5B counter fosse o melhor. Não, não, geralmente é em um personagem. Vai... Mas é... Eu achei que fosse pegar, só que... Eu também. Eu esqueço que só eu tenho personagem com recovery nesse jogo. Ai meu, não vou falar nada não, mano. É... É... O Hazama, ele tem... Esse super, ele tem... Uma hitbox bem altinha, mas... Pros lados é quase nada. Cuidado. Qual é o Mix? Olha! O V-Slash pegando do... Clipando um pouco o DP da TIA e ativando. Vai matar? Qual mandou ela falar? Tu vai matar? Tem... Cheio de enjoo ainda mais no Resnance. O Dartin tá tendo muito mais confiança na movimentação do Yosuke dele do que com o Hazama. Mas ele tá usando muito esse V-Slash no neutro e isso... E a galera não tá sabendo punir. Mas é, eu gostei de ver do uso do projétil e da Makoto pra parar. Eles movimentaram ação do Yosuke. Ficou em cima ali da bolinha pra conseguir essa vantagem. E agora pode finalizar ele com o Super. Muito bem jogado. Eu acho que o Imano que vai dar esse terceiro soco aí. Explodir o Yosuke no chão. 1 a 0 aí pro Imano. O Imano podia ter feito BM com estilo... De fazer o Double Super? Aham. Olha a mentalidade de jogador de hero, cara. Eu não falo nada. Ahn... Só eu e o boneco que tem recovery muito. Enquanto isso, meu personagem tem literal... Tem literalmente 140 frames de recovery. Get ready. Get ready. Calumado. Calumado. 1 a 0 aí pro Imano. Conseguindo aí ter uma boa vantagem em cima do Dart. Vamos ver se ele vai conseguir manter. Vale lembrar que isso é na Losers. Então perdeu aqui e tá fora. Exatamente. E outra coisa né povo. A gente tá tendo esse campeonato de tag. Essa primeira é o skill. E mais tarde. Às 8 horas. A gente vai ter o skill do BBCF. Então... Sim. Hoje a gente tem double stream aí. Espero que vocês acompanhem as duas. BBCF também. Tem bastante gente já inscrito. Vejo que tem 20 pessoas ali participando. Com certeza vai ser bem hype. Mas vamos lá. 1 a 0 aí. Continuando com o BB tag. 1 a 0 aí pro Imano. Traga essa vantagem. Mas a partida tá bem dificilada. Sim. Darthen agora conseguindo dar esses sets aí um pouco mais. Terminando os combos com o Moonsault. Ele tá terminando o combo com o Moonsault. Mas ele não tá indo pro safe jumps. Então... Se você não for pro safe jumps. É melhor você só fazer o v-slash pra dar mais dano mesmo. Ah. E outra coisa que eu tô... Agora que eu reparei. Eu não vi o Darthen usar o J2 lá nenhuma vez. Asco nice. Não é verdade. Então Vermelho. Nem sei se ele não sabe que esse golpe existe. Porque como a gente... O Darthen sabe mano. Eu lembro. Talvez ele saiba. Só que ele não tá acostumado a usar tipo. Porque igual a gente falou. Ele não jogou muito desde o 2.0. Então ele tá fazendo as coisas que ele já sabia assim. Bom overhead agora usando o 5vb. A gente não vai ver ele usando o cross raid. A gente não vai ver ele usando tanto follow up com o 5 sei lá. Pois é. O Darthen tá meio que capado aí. Justamente porque ele não joga tanto. Ele não tem essa memória muscular né. A famosa muscle memory pra... Pra lembrar do cross raid. Pra lembrar dos macetes. Mas ele lembra da muscle memory de apertar dp no 5c. Muito bom. Apesar dp quando ele quiser. Tá funcionando então continua. A vantagem pula ali pro Darthen. Com sua life lead ali do Yosuke. Vamos ver se ele consegue levar isso aí. Ele pode aproveitar a vantagem do neutro também. Porque o imano não tem barra pra mandar aqueles meteoros né. Tava gastando a segunda ali pra usar esse reject. Tirar o Yosuke de perto. Esse neutro aí bem chatinho agora pra Tia. Mas ninguém tá acertando ninguém. Tem que tomar cuidado. Scramble ali foi vantajoso pro Yosuke. Justamente agora. Eu ia falar justamente agora. A Tia ela pula algumas tiras assim que chega nos 80 segundos. Que é o rampage time que você ganha barra de graça. Porque ela pode ficar jogando meteorito na sua cara o tempo todo. A magota é pra morrer. E dropou o 5A. Ih rapaz. Ahn. Mas não dropou o 5B dando counter hit ali. Não, não, não. Spark. Eu não use Spark Bolt. Eu sei que não é, mas eu te amo. Nossa. O imano do Tia tem matado se ele só desce o power charge ali. Porque o power charge afeta os meteoros. Porque eu não sei, mas afeta. Vai pegar porque o super não tem voo. Exatamente. Acabou que da Tia saiu na boa vantagem aí. Preferiu ir direto pro super, mas ainda não matou né. Devia ter estendido um pouquinho mais ali o combo. Acabou acreditando ali que aquele dano mínimo ia dar certo. Mas vai fazer ali um mix-up sujo do Yoshi. Consegue roubar até o canto do amiguinho. Um a um nessa match. Vamos ver quem vai levar isso aí. A partida tá bem espetada. E o imano vai manter esse time né. Ele já trocou várias vezes na primeira vez que a gente veio. Pelo menos que a gente viu ele né. Foi sete vezes errado. Então ele pode mostrar ali um outro time temático dele. Vamos ver. O Momo já mandou. O moleque destrói o Hazama. Será? Nossa. Outro time inesperado aí. Vai pegar a Blake e o Usuriha. Dois personagens bem fortes. Vamos ver. Esse time não é tão temática quanto o normal. Tá mais ou menos né. Porque a Yuzu tem os olhos de gato lá né. Olho de felina. Blake mais ou menos. Acho que é a única coisa que eu vejo em comum. É além dos normais gigantes também. Mas o problema é que a Blake. Pois é. Tem aquele sour spot né. Não é igual ao Yuzu que é literalmente ativo. Na distância inteira. Então sofre um pouco mais com isso. É muito bom challenge. Se bem que pensando bem. Todo mundo no Unii tem olhos de gato. Ah é? É. Os olhos são todos iguais basicamente. Eu nunca reparei nisso. Mas ó. Bom utilização agora do DP por parte do Ivan. Uma coisa que esse time definitivamente tem melhor é o neutro né. As assists dos dois personagens. Os normais em geral. Que são melhores pra contestar ali a motivação. Do time do Dart. Então vamos ver. Nossa. Bom bait. Ótimo. Bom salt. Que usou os invul. Os frame invul ali. Pra sair do DP. Uma coisa que agora que eu lembrei. Agora que eu lembrei. Que o Dart não tá usando. É que tem horas que ele podia fazer. Nossa. Que. Assalto. Mano. Que que tá acontecendo nesse campeonato. É. Ah. Lembrou do J2. J2. Eu lembrei só agora aqui. Os que. Pode fazer. O moonsault C. Mesmo depois do B. Aí dá pra converter ainda depois. Sim. E o Dart não tá usando isso. Talvez ele pudesse ser matado a dois. Da. OTG. Complicou demais ali. Era só o V slash. Só isso que precisava. Mas funcionou. Compensação em mano agora com uma boa vantagem. Porque ele ainda tem o resonance level 4. Pra utilizar. Enquanto o Dart só tá no level 1. Mas acaba sendo macetado ali. Pelas coisas do Yosuke. Ele podia ter cancelado. Tá bastante trabalho. A ideia foi boa. Do. Do. Ajoelhada. Mas acho que Garodine teria sido melhor. É. E agora com esse crime. Mano. Não pode finalizar indo direto pro Super. Infelizmente o timing ali pro Astral. Já tinha passado. Ele não vai poder. Memar ali com o Dart. Mas finalizou. Se ele acreditasse muito. Ele poderia fazer dois A. Isso de Astral. Não. Mas aí é demais. Acho que nem ele quis arriscar. Isso tudo. E vai funcionar esse time pra ele. Dois a um. Em cima do Dart. No TFT3. Na CBB PEG. Então tem. Tem bastante tempo ainda. Pra rolar esse match. Oh mano. Eu tô puto que eu tô. Tô. Tô ouvindo música aqui. Pra motivar. Jogar bem. Aí na partida. Contra o Dart. Na última. No último match. Começou a tocar birthday train mano. Ué. Eu não posso falar nada. Eu gosto de birthday train. Eu também. Mas eu odeio ela. Como música de jogo de luta. É a mesma coisa que Shadow World mano. Mas enfim. Mesma coisa ainda. Vai ser esse Burst Punish aí. Pro Imano. Muito bom. Primeiro Burst Punish aí na partida. Esse DP do Yosuke. Que. Eu nem ligo de ser bom. Tão ruim que ele era no 1.0 cara. É. Ainda não é dos melhores. Mas é como quase todo DP de Calca. Ele ainda tem muita recovery. Então. É bem chatinho. Que o Dart tá se aproveitando com isso. Fala aí. Fala o Dart. Ele não só. É. Ele não só é. Ele não só é. Não só tem. É difícil de punir. Mais ou menos né. Que você tem que saber quando. Ele. Por ser um DP de counter. Ele impede safe jumps. Sim. Porque ele dá aquele hitstop. Quando o cara te acerta. Burst Reefou no 5A da Yosuke. Acho que. Eu não sei se o Darting tava baitando. O DP. Mas ele acabou andando. Andando pra frente na hora. O Razama ainda tá vivo. Sim. Vai tentar o DHCzinho ali. Ainda tá vivo. Ainda tá vivo. Darting não consegue fazer a punição aí desse DP. Tá com vida muito baixa ali com o Razama. Esse DP do Razama pega muito mais alto do que parece. Ele poderia ter feito um dano tão grande ali. Se ele segurasse o batom. É. Ele podia ter convertido também. Que foi counter. Darting agora fazendo o jogo de Yosuke. Que é aquele jogo chato. Feito pra te tiltar. Então muito cuidado. Que isso não é só plus. É plus infinito. Isso vai doer. Vai lá. O Darting ainda não foi. Blue combo. Maldição ele de ser acabou fazendo o Darting dropar. Vantagem aí. Vantagem aí. Tá. Vantagem aí pra ninguém. A partida tá bem disputada. A Isabela do Blake tá com pouca vida. A Yosuke tá ali no fim recuperando né. Então. Qualquer um que pegar um hit importante. Ele pode finalizar. E é exatamente o que vai acontecer. Eu tava prestes a falar que o. E mano. Devia tirar a Blake. Nossa o Darting correu no DP. Nossa mano. E ainda foi aberto no low. Provavelmente tava tentando apertar alguma coisa ali. Pular pra fora. E acabou criando a scramble do incoming. Do Razama. E o Emano vai conseguir pegar esse 2A. E finalizar a match. Não sei se não saiu o botão do Darting. Ou se ele só desistiu ali no meio. De qualquer forma. Ele tomou o low. Porque apareceu só um somzinho amarelo. Ele devia estar esperando o overhead. Então. Muito bem jogado. E parte do Imano. Essa troca aí para Blake. E o Zuriha. Funcionou muito bem. Continua vivo no campeonato. Então. Darting é eliminado. Pela Losers. Vai perder a oportunidade dele. De talvez batalhar. No top 8 amanhã. Então. Imano. Continua vivo. Continua também vivo no campeonato. É o Nico. Que ganhou do Alex Machado. Para jogar contra o Sempal. Exato. E é a partida que a gente vai ver. Exatamente agora. O Nico já veio aí para a sala. Então. Só esperando aí o Sempal. Que a gente já começa. Mais Blake. Então. Só lembrar. Que se a gente tiver. Se o Nico ganhar isso. A gente possivelmente. Vai ter mirro de Blake. Verdade. Verdade. Ou se o Imano. Vai puxar o time dele. Na verdade. O Imano tem 70 times. Então a gente não sabe. Como vai ser o time exato. Que ele vai utilizar. Mas o Imano. É que planou com isso. Do 2.0. Mano. Tinha um time diferente a cada semana. Exatamente. Aí vamos lá. Sempal contra o Nico. Os dois aí. Que jogam esse jogo. Mais ou menos assim. No mesmo tempo. Mas. Sempal jogou ele muito mais. Sempal ele é focado. Principalmente só no BB Tag. Enquanto o Nico. Joga milhares de outros jogos de luta. Ele participa dos campeonatos de uni. Principalmente. Joga um pouco de Grand Blue. Joga CF também. Sempal não. Tá focado aí no BB Tag. Já vai puxar o Ice aí. Nessa primeira partida. Vamos ver aí. Como que vai ser isso aí. Valendo pela Losers também. Quem ganhar. Vai enfrentar o Imano. Na Losers Round 4. Bora pra match. É o famoso time Brazuca. Que brasileiro adora jogar contra. Exato. Muito cuidado agora. Não usou o antiaéreo da Wise. Que é um combo. Um assalto. A liga dele aí. Conseguindo pegar o Burge. Perfeitamente. Fazendo o Banefell. E já deixa o setup de Ice Charge. Só começo a jogar o BB Tag. De verdade. Depois que Burge para o antiaéreo. Exato. Com certeza. Principalmente da Labris. Com o Machado Vermelho. Bem fala né. Mas ó. Compensação ali. Nenhum desses personagens aí. Que tá na tela. Não tanto dano quanto a Labris. Então vai ter que ter mais combo aí. Pra finalizar aí. Com o cara dos personagens. Tenta usar ali um troll Mico. Mas é punido aí. Depois daquele Active Switch. A ajuda aí tá bem disputada. Assim. Paule tá conseguindo fazer aquela pessoazinha. Ele com a Batista. Pula por cima. Vai conseguir punir isso. Vai punir com o Super. GHC. Que é o máximo de dano possível nessa Loli. Loli soma lenta. Não vai ter Mix. Porque ele não tem a barrinha de assist ali. Mas tá rolando. Tá rolando até um Neutro nesse jogo. Eu tô impressionado cara. Mas falando nisso. Olha o Neutro aí. O Neutro. Chamou o 4P. Wake Up Super. Vai acabar matando essa Blaze. E agora o Nico vai ter essa Ruby. Com o Restless level 4. Então vai conseguir healar. Basicamente a vida inteira. Se ele quiser. Mas agora ele vai ter que subir. O pó vai ser o Mix. Acaba tomando esse throw. E eu acho que mata. Se ele chamasse esse 7. Ele não mudou pra mata? Ah ele pode usar só o Yax. Só o Laser Yax ali. Eu acho que matava na verdade. Fazendo os loopzinhos. Ele agora com o Cross Combo. Estendendo ele ao máximo. Vai conseguir levar essa primeira match. Vantagem por 100 pau. Com o time BR. E isso aqui. Partida bem equilibrada. De novo. Os 7 estão sendo equilibrados. Você falou que tá rolando o Neutro. Mas também né. Olha os times. Alguém é obrigado a respeitar alguma coisa. Pois é. Não. Na verdade é justamente o contrário. Ninguém é obrigado a respeitar nada. Então por isso que eu acho que os dois. Tão um pouco de medo. O Senpa mudou o título dele agora. Mano. Eu não sei se vocês viram. Não. Não vi não. O título dele tá como. Gokudeira nasceu pra jogar BB Tag. Tá certíssimo mano. Mano. Gokudeira é o cara mais Sundeira. Com BB Tag. Ele fala que odeia. Fala que odeia. Mas 90% dos campos. Tá aí. Fazer o que? Isso aí é mais. É menos Sundeira. É mais Sundeira. É tipo ele que tava jogando. Guilty Gear recentemente. Eita. Hover work aí. Mas óbvio que ele round start clássico. Ele da Y. Sem pau vai conseguir bastante grande nisso aí. Vai tentar otimizar ele ao máximo. Vai pro mix-up. Ele da 2. Acaba não fazendo muita coisa. Mas ainda tá com aquela pressão. Lembrando que praticamente. Isso é plus. Todos os follow-ups do Drift da Y. São positivos. Então tem que sofrer. Vai abrir no low. Mas o Niko não tem medo. E já perguntar a DP ali. Tipo. O Sem pau até sabe fazer pressão. O problema é que. Ele passa muito. As tentativas de reset de pressão. Ele pode fazer. Forçar uns. Botões mais rápidos. E vai forçar o cara. De duas uma. Ou da reject. Ou ele vai acabar beitando a DP. A não ser que o cara. Respeite e defenda tudo. Eu imagino que o cara faz isso. Uff. Sem pau até devolver. E consegue muito bem. Vai pegar aquela Lube. Tirar toda a vida dela. Mas o Niko também consegue. Uma puniçãozinha aí. Com essa Blade. Nossa. Trade. Mas é aquela coisa. Eu não podia ter usado o 5B. Porque se eu não engano. A batista tava ali na pontinha. Do 5B. Eu acho que o Niko tentou fazer o Super. E saiu o Pro. Bem provável. Mas acabou que conseguiu pegar um reset. Sem pau. Sem medo de ser feliz. Já aperta aí depois do encame. Vai conseguir ali uma vantagem legal. Colocar o setup do Glyph ali no canto. E preferiu ativar o Residence. Não vai recuperar um pouquinho de vida. O problema é que vai tomar o Superzinho na cara. Não adianta o follow-up do Glyph. Ou o Super da Blake vai pegar de qualquer jeito. Muito bem utilizado aí por parte do Niko. Sabia que tinha essa gap aí depois desses follow-ups. E vai aproveitar perfeitamente. Empatando. Tudo igual. Eu tava prestes a falar. O Sem pau vai ter que beitar a Super. O Sem pau falando só das body invul mano. Tu quer invul num droid mano. Caralho. Tinha que ter. Tinha que ter. O Wise precisa. O Wise precisa. O Chinizu. O famoso Chinizu. Vai vamo lá. Um a um. Nenhum dos dois aí tocaram de tiro. O Zao falando. O Gokudeira entrou na live do Takato ontem pra falar mal de Paladins. Mas 20 minutos depois tava jogando o CS Go. O Gokudeira é fota mano. Mano. Pelo amor de Deus. Depois ele. Depois ele fica reclamando que eu não dou direito de mod direito pra ele. E ainda faz essas coisas. É fota. Aí vamo lá. Um a um. Nessa luta de round 3 aí. Sem pau tentando fazer um jogo mais. É. Utilizando das assists ali pra entrar. Ótimo. Muito bom de aéreo. Tem que tomar cuidado pra burstar em mais. Sem pau agora foi um jogo muito forte no começo. Já pegou. Abusou desse 5p da Batista. Que tem 3 bilhões de anos. E umas 3 eras ao mesmo tempo. De hitstamp. Pra setar dois glifes. Sem pau acabou dando um start. Porque o 5p da Blake não pegou a Batista. Agora tá pegou. Uhum. Nossa. O. O sem pau acabou salvando o Nico ali. Porque ele deu o push block no. Nossa que estranho. Esse campeonato todo tá acontecendo muitas coisas estranhas. Mas nada tão estranho quanto um happy birthday ali no corner. O Nico mesmo com a Blake morta. Ele pode continuar estendendo como na Ruby. Isso é bem em plus. Então ele permite fazer os mixups ali. E a pressão é eterna. E o sem pau tá fazendo uma excelente pressão. Porque se você reparar. Ele tá. Ele aprendeu bem a usar os assist. Sem gastar as barras de assist. O que é um MVP comum. Iniciante. Ele tá resetando. Relativamente bem a pressão. Só que ele tá resetando. De um jeito mais lento possível. Uhum. E a tristeza agora foi nesse wish. Ele tava um pouquinho longe. Pra aquele follow up. E esse um MVP. Nico percebeu aquilo perfeitamente. Consegue usar o super. Mas acabou que tem um desse encame. Tem quem tá com a vantagem. É o sem pau. E vai conseguir finalizar agora. Com esse super. 2x1. Em cima do Nico. Mas é FT3. Como é BB Tag. Todas as partidas são FT3. Então ainda tem tempo aí. Pra conseguir um comeback. Com o Nico. Sem pau. Abrindo a lead aí. Colocando o Nico. Em uma certa pressão aí. Porque lembrando. Mais uma vez. Isso é losers. Então quem perder aqui. Sai do campeonato. Vai pra fora. E ele tá com. O ícone do Hakumen na plate ainda. Sim, mano. Sai do campeonato. Vai pra fora. Fica com o quinto lugar. Junto com o Dart. Dart. Ele tá aí. É o nosso primeiro. Colocado aí. Em quinto lugar. E quem ganhar aqui. Avança. Pra bater botão com o humano. Exatamente. Vamos ver. Quem vai continuar vivo aí. No campeonato. Sem pau aí. Fazendo 2x1. E aquele clássico. Real de start de DP. Pra pegar os 5 Adawise. Interessante aí. Da L do Nico. Mas o Sem pau também. Tá com o momentum dele. Ele tem o DPzinho. Pra usar também. E já vai tentar. Colocar o Nico no canto. No novo. Não sei que vem aquele Burst. Nossa senhora. A Heart Box da Blake. Ele estendeu. E como. A Wise é justa. Ela tem a Heart Box pequenininha. É unblockable. Nossa. Acabou dropando. Acho que deu um lag na hora. O Nico tá pegando todo mundo. Com esse cross e ex da Blake. Porque o cross. Esse cross sem ser ex. Não é cross. Burst. anti-aéreo. É tensão. O Sem pau pode matar. Vai fazer a extensão ali. Com o cross combo. É só finalizar isso aí. Mas tentou fazer fancy demais. Sem pau. Era só ter matado essa Blake. Tentou fazer ali. Com o vídeo. Vai acabar perdendo essa oportunidade. Ainda ser punido nesse DP. O Nico não conseguiu a melhor das punições. Mas tirou pelo menos um daninho ali na Wise. E ainda tem sua Blake. Vai abrir no LoL. Batista com seu fio. Eita. Não dá pra rolar. Grebe igual ação. O Nico acho que tava marchando ali. O ar. Ele foi pra Narnia. Pois é. Batista. Eu achei que você é um pau. Isso vai dar cross sim. Muito bom. Ótimo. É isso aí, gente. Mas muito arriscado. Vai pegar e vai matar o Lully. Sim. Muito bom. Muito bom. Pensou rápido. O pessoal normalmente esquece que se você não der push block. Que às vezes você não consegue punir. E aí acaba não fazendo nada. Mas pensou rápido. Usou o super. Conseguiu o dano. Push block não adianta nisso. Porque ela literalmente teleporta pra trás de você. Vai with all 2c. E com isso vai conseguir até um punish. Eu jurava que eu consegui. Sério. Ele é malto suando. E mais uma vez. Vem aquele crozinho. Suponho que não conseguiu a confirmação de pra matar Batista. Isso com certeza vai custar muito agora. Porque ele tem que cuidar com o sezônio da Batista. Que é bem chato. Mas vai tentar mantê-la aí. Muito bom agora esse botão. Por parte do Sempau. Que pode inclusive finalizar isso. Extensão ali com o sezônio da Wise. Pra garantir a vantagem. Sempau então consegue esse 3x1. E avança aí no campeonato. Parabéns aí. Pro jogador de Wise e Batista. E parabéns pra mim também. Que veio um follow novo. Que eu pedi aí. Marcelo Magno. Marcelo, zéi. Eu vi errado. Murilo Magno. O bônus fica na minha cabeça inteira. Parabéns aí pro Sempau que avança. Garante ali pelo menos o quarto lugar. E vai jogar contra o Imano. Exatamente. Parabéns também pro Nico. Pra conseguir aí o quinto lugar. Top 5 é muito bom. Mesmo no campeonato pequeno. Significa bastante. Pegar um top 5. Então parabéns aí pro Nico que tá melhorando. Sempau que vai enfrentar o Imano. E pra quem não lembra. Essa foi a primeira partida da stream. O Sempau e Imano se enfrentaram. Lá pela Winners. Quem venceu foi o Sempau. Ele num 3x2. Extremamente disputado. Então a gente vai ver eles depois. Aí de novo. Mas antes. A gente vai partir pra Winners na 0. Chegou a sua hora. Ai. Minha vez. É a batalha fatídica. Estranhamente sempre rola. Não tem jeito. Essa rivalidade aí ocorre desde. Desde que vocês tentaram competir com quem seria o Character Specialist de Naoto. Tem sempre essa disputa. Ninguém tentou não mano. É que eu fui do Naoto S. Aí eu que indiquei ele pra ser o do Naoto K. Então eu ajudei ele. É rivalidade saudável. É rivalidade da brotheragem. Mas e aquela FT10 ali de vítima de Naoto no time Naoto. A FT10 tem uma coisa. É porque. Deixa eu contar a lore então. Pra deixar os espectadores mais investidos. Em quem eles querem torcer. Existem duas FT10 que rolaram. A primeira foi no 1.5. Quando o Naoto K chegou. E a gente falou. A gente combinou. Pô. Bora fazer a FT10. De Naoto Naoto. Miho. E aí eu acabei ganhando essa. Aí com o 2.0 chegando. A gente resolveu fazer outra FT10. Eu escolhi um personagem. Ele escolheu outro. Só que o Corno escolheu o Yumi. E treinou essa desgraça o dia inteiro. Aí eu perdi a segunda. Então tecnicamente. A gente tá empatado. E a gente precisa de outra DLC. Pra resolver isso tudo. E se não tiver outra DLC. A gente joga Mugen. Eu acho. Mas ó. De qualquer forma. Agora a gente vai decidir uma coisa também. Às vezes até mais importante. Uma vaguinha. Como ela sentiu. Valendo aí. Pela Winners Finals. Já podemos começar então. O Gokudeira aí. Mantendo esse time aí. De Hakumen engordou. E vai jogar com isso aí mesmo. Zero. Ou já se mutou né. Pode dar gol. Pode dar gol. Tá liberado. Winners Finals. FT3. Vamos ver quem vai continuar aí. Pela Winners. Quem vai ter que batalhar lá na Losers. Valendo aquela vaguinha. Pra LCQ né. Quem continuar aí. Já consegue pelo menos um top 2 aí nisso. Então. Vamos lá. Só esperando aí o Zero dar aquele gol. Que a gente já começa. E óbvio. Não se esqueçam. A gente dá aquela ajudinha aí no Matierino. Participa ô Nico. Participa do TCEP. Também tem bastante gente lá. E eu sei. Tava com boa pontuação. No. No. Bob Lays League de CF. Mas ó. Tem aí os Matierinos. Deixa eu só confirmar aqui. Tem 28 cupons sobrando no BB Tag. 30 cupons sobrando no CF. E. Tu no Grão Blue. Tem. 31. Então passem lá e ajudem quem ainda não colocou. Mas vamos continuar agora. Presta o Miners Finals. AGT. Gokudeira. Contra Phantom Zero. Bora pra partida. Apostas aí vermelho. Aposta no Iokikaza. Esse aí tá todo mundo apostando. Vamos ver aí como vai ser essa match. Muito bom agora por parte do... Nossa ele pegou overhead. Meu Deus do céu. Vai pegar essa hitbox gigante aí do Super do Gordô. Vai acabar pegando ali o Phantom Zero. Mas boa utilização agora do Command Grab. É um dos melhores starters ali da Nil. Apesar de que tá dando menos dano que o normal. É que eu acho que a Sissi da Naota pegou primeiro. Hum. Entendeu. Mas olha. Happy Birthday vai ser bem vantajoso aí pro Gokudeira. Uma coisa triste aí com esse time do Phantom Zero. É que a Nil vai ter muita dificuldade de entrar aí nesse time com a gente gigante. E muito bom agora a utilização da Sissi. Pra abertar esse DPI da Naota. Vantagem gigante agora pro Gokudeira. Zero vai ter que trabalhar tipo infinito pra conseguir esse comeback aí de nível. Acho que a melhor coisa que o Zero podia ter feito ali é machado no Hakuna mesmo. Se bem que os normals da Naota não são muito grandes. Então... Ah. Acho que o 5B pegava de qualquer jeito. Depois desse 2C Gokudeira vai direto pro Super ali. E não vai finalizar ainda. Já podia ter terminado se tivesse estendido o combo um pouco mais. Mas a vantagem de Life Raid ainda é muito grande. E o Zero pode se aproveitar disso. O Burst obviamente vai vir, né? Pra salvar aquele gordô. E o overhead agora. Do Zantetson vai finalizar. Ele tinha que ou ter feito um 5B Super. Já que o Goku não burstou direto no primeiro hit. Ou ele devia ter baitado o Burst. Que ali era muito arriscado apertar muito o Normal. É que... Quando eu falo um 5B direto pro outro Super. É que a Niel pode fazer um Super atrás do outro. Só que o problema é que nenhum dos 2 Super Zéla dá muito dano. Os 2 Super Zéla dão um dano abaixo da média. Sim. Ah, e talvez com o dano do 5B e o Super não tenho certeza se estaria todo escalado ou não. Ele poderia possivelmente ter matado. E uma coisa que eu tô achando interessante. É que o Zero não é pra cor de time. Eu mantenho esse time aí na outra nível. Tá que a primeira partida foi bem rápida por causa do report. Mas acredito que esse time aí do Zero vai ter muita dificuldade pra lidar com esses normais. E esse jogo meio louco ali no domingo dele. Mas vamos ver se ele consegue um pouco de momento aí. Trazer o timing da partida pra ele. Vamos ver. Só feio em barra pra marcar. Tem uma setinha ali com a Simulation. Muito bom agora o DP pro Partido do Phantom Zero. Que vai conseguir agora uma boa comissão. Pode finalizar aí esse Gordô. Vai chamar a assistida Neo perfeitamente e finalizar aí com o Super. Muito bom agora o jogo do Zero. Que mudou todo o rumo da partida. A primeira match aí foi uma completa vitória ali do Gokudeira. Mas agora isso tudo pode mudar. Eu tava já criando uma narrativa ali que a vantagem era do Zero agora nessa match. Mas o Hakume a gente sabe, né? O estrago que ele pode fazer. Gokudeira tirou muito dano dos dois personagens ali do Zero. Mas o jogador aí de Neo não vai deixar isso ser tão fácil. Bem arriscado. O match do Zero que eu tava preparado pelo grupo da DP ali. Nossa, o DP do Hakume no ar é bem ruim. Tem Recorrer o Token. O DP saindo pro outro lado, mas mesmo assim funcionando. O Hakume aí. Grande boneco. O Zero leva no DH-100. Exato. Vai conseguir o Confirmary direto pra Super. Percebeu que não precisava estender nem nada. Só usa os dois Supers ali pra garantir a vantagem. E é 1x1 nessa Minas Farms. Pior que eu nem vi o que aconteceu com o DP ali. O DP saiu do outro lado. Aí o Zero tentou fazer punição. Ele achou que não ia pegar. O Hakume acertou no DP do Hakume. Porque ele tava full em voo ali. E o Hakume literalmente virou o corpo dele. Pegou ele. Tacou ela no chão. Exato. Igual o Sora falou. O boneco da BP com o cu. Ai meu Deus. Os parrots do Hakume não são muito fortes nesse jogo. Hakumei em geral. Ele é um personagem que ninguém esperava. Mas é muito forte no BBB. Teve um meme lá. Que Hakumei na outra era o melhor time do jogo. Depois do que a Mei ter tomado um pau. Mas Hakumei continua um personagem extremamente sólido. O que é bom o Reset com o 5C? Uma coisa que eu não vejo o Zero fazendo muito. Que é bom pra pegar gente que não joga muito contra a Neo. É o Reset de Cross com o Mixed Up dela. Que quando você tá fazendo os Loops dela. Você pode terminar o combo mais cedo no 5B. Que vai jogar o cara pra trás da Neo. E você faz o Special Cancel no 5B. Enquanto ela tá virada pro outro lado. Vai dar Cross Low ou Cross Overhead. Enquanto isso o Kokudeira vai conseguir ali aquele DHC. Dá muito dano nessa na outra. Ainda mais que é um personagem com pouca vida. Então a vantagem agora pro Kokudeira é bem grande. Considerando aí que... Nossa senhora. Mano, o DP pegar Throne é o maior erro desse jogo. Ainda mais pegar um Super Hit Comer de Throne. O Kokudeira vai dar muito dano agora nessa Neo. Tirando todo o tempo de Reset comendo a boneca. O Zero tá na pior situação possível agora. É pego ali nesse Double Overhead. Vantagem gigante agora pro Kokudeira. Vai fazer esse loopzinho. Podia ter dado Cross Raid ali. Que talvez matava. Tentou fazer extensão ali com o Rato Bem. E acaba dropando esse combo. Dando ali uma pequena oportunidade pro Zero tentar virar. Nossa, o Zero tentou um Parry ali. Eu não sei se o Cross Raid ia matar ali. Ou ia deixar no Pixel ou ia matar. Mas ainda acho que é do Pixel. Eu adorei como o Kokudeira fez. Na verdade, eu nem sabia que isso funcionava no Tag. Que é essa Frame Trap de 3C. Que seria negativo com o EX Assimilation. É clássico pra pegar a gente tentando punir o 3C no Oni. Não sabia que isso funcionava no Tag. Interessante. Eu não... Pra falar a verdade, eu nem sei se funciona. Pode ser que só eu que não saiba. Mas eu acho que o 2C dele não tem um... Um cancel... Uma window de cancel muito longa, não. Mas ó, acabou pegando ali o Zero. Que às vezes respeitou demais. E é 2x1, né? 7 points aí pro AGT Kokudeira. Zero aí tá pensando ver se troca de time. Porque tá sofrendo aí com essa nível. E lembrando, povo. Ops vale aquela... A última vaga, né? Pras finais. Que vão rolar amanhã. Às 4 horas da tarde. Os dois aí tão pela Winners disputando essa vaguinha aí. Vamos ver aí o que que vai levar. Zero então. Não vai trocar de time. Prefere manter aí. Tá outro. E Nil. Vai colocar Nil de pointe pra ver. Se consegue fazer alguma mudança. Mas vamos lá. Dois a um aí pro Bokudeira. É só matar o Vermilion sem pau. Pau no cu. Amor de Deus. Se eu quase matei o Vermilion no último campeonato. Qualquer um pode. Você quase matou. Porque você é o único que joga paciente. Tem outras pessoas. Tipo, o Chomp. Mas... E o Dragon Lawley também joga paciente. Mas... Acho que eles... Tem mais de... Se bem que o Dragon Lawley o time dele é bom pra jogar contra a Ilda. Se tudo der certo amanhã. A gente tem o Dragon Lawley ganhando. Esse pra mim é a melhor timeline. Mas enfim. Vamos parar de falar. E vamos voltar aí pra match. Que o poder aí consegue. Uma vantagemzinha legal. E me direto pro Super. Pra tentar dar o máximo de dano em essa na outra. Sabe que é o maior problema. A gente vai entrar no Zero. E é set pointe pra ele. O Zero precisa fazer alguma coisa. Senão vai ser mandado pra Luzes. Será que ele tomou a marca? E machu antes da hora. Puneu no Recover o 2B? E Burst instantâneo ali do Gokudeiro. Não quer perder vida aí. Que esse Gokudeiro já colocou ele no banco, né? Pra recuperar um pouquinho da vida vermelha. Solta na outra. Tá tomando muito da mão. Nossa, porque... Ai, meu Deus. Mano, olha esse Raku Meio. O Zero tentou usar o Overhead ali da Neo. E acabou sendo pego ali. No reto da setbox do Super. Vantagemzinha. É gigante. Agora precisa comer no Gokudeiro. A situação do Zero tá muito bosta. Vai ser aberto agora nesse Overhead dos antes. Mas consegue um pouquinho de dano com essa Neo. Ele pegou o Super Comand Grab da Neo. O cara me puxou do meu Comand Grab, mano. Que isso? Como? Gokudeira, mano. O cérebro dele expande no BB Tag, mano. Eu só falo isso. Nossa, isso foi um actual assalto. Como? Eu sabia que você ia pro Comand Grab, caralho. Por isso que eu fui e pensei. Porra, Super Comand Grab Super é melhor do que um Comand Grab X. Essa porra tem tipo 40 frames de invul. Big U. Goku nasceu pra jogar BB Tag, mano. Tá vendo? O Niko tá certo. Não tem o que fazer. Eu só dei uma coisa a falar, mano. Bom assimilation. Bom assimilation por parte do Gokudeira. Então o Phantom Zero vai ser mandado pra Losers aí. Vai ter que trabalhar um pouquinho mais aí. Se ele quiser conseguir a vaguinha aí pro Top 8 amanhã. Enquanto isso, o Gokudeira tá que nem queria jogar. Mas o BB Tag na vida dele conseguiu ali. Uma boa vantagem agora tá classificada aí pra Grand Finals. Só esperando aí quem que vai enfrentar ele. Mas antes, vamos voltar aí pra Losers Semifinals. A gente vai ter a mesma match que a gente viu aí na primeira partida aí do campeonato. Sem pau contra o Imano. Vamos ver quem que vai ganhar. Pior que o Zelda foi bem assaltado com aqueles overheads da Nioh que os dois Super jogaram. Então, né? Pois é. O cara tentando punir Hakume, mano. Tá errado aí. Já tá errado aí. Mas vamos lá. Zero a zero. Vamos começar essa partida aí da Losers Semifinals. Decidir aí quem que vai enfrentar o Phantom Zero. Sem pau contra o Imano. Como eu falei, eles já se enfrentaram pela Winners. Sem pau acabou vencendo aí na match que eles jogaram antes. E já vai começar com essa Wise aí de ponte, né? Daquela primeira partida que eles jogaram. Ele tava usando a Ez no começo. Mas dessa vez ele preferiu já começar com a Wise. E também o Imano tá usando um time que ele não construiu lá na Winners, né? Jogando aí com essa Yuzu, Riha e Blake. Vamos ver quem que vai levar isso aí. Losers Semifinal. Tem que ganhar. Vai enfrentar o Zero na Finals. Perder isso. Ou vai ficar com aquela quarta posição triste. Eu imagino que a Yuzu consegue lidar com esse time melhor. A Blake, talvez nem tanto. Mas tem um potencial, claro. Assim, como tem potencial de ganhar polo no canal, né? Gabriel, 1311, 200. Eu vou falar todos os números. Muito obrigado pelo polo. Pera, o 5AA da Wise pegou o burst. Normal, isso acontece de vez em quando. É assim, de vez em quando eu sei que acontece, mas eu não achei que fosse acontecer agora. O 5AA da Wise pega em todos os personagens de Lube. Eu sei disso, mas tem alguns outros. O Imano ali acabou tentando farofar um Battle EX, mas não saiu. Tomou o counter hit ali por causa do 5AA da Wise. Tradezinho. Ah, acabou andando pra frente. Acabou tomando esse projétil. Mas agora vai ter a Batista entrando e vai ter esse 2C seguido por Slash. Muito bom, agora pegaram aquele counter hit no Imano. 1x0 aí pro Sempau. E uma coisa interessante que aconteceu ali foi que no meio da pressão ele tava meio que pegaram um Happy Birthday. O Sempau tentou confirmar ele com 2x4 da Wise. Acabou que o Imano defendeu. Então quando ele tentou fazer a punição, a assistida da Batista acabou salvando ele. E acabou tornando uma situação que seria desfavorável ali pro Sempau. Bem favorável. O Sempau então conseguiu essa vantagem aí nessa primeira match. 1x0 em cima do Imano. Mano aí pensando, é, já trocou. Pegou aí o time clássico dele aí de ti e Makoto. Apesar do neutro obviamente ser muito pior. É o que ele tem mais costume de jogar, né? Então vamos ver quanto vai ser. Não precisa de, como assim você vai precisar de muito pra chegar perto, mano? O cara tá de, 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 o cara tá de Makoto e Tiê. Não precisa de nada, é só andar na direção do, 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 do Imano que ele chega perto. Agora colocando esse time, mas que ele tá, que ele tem mais confiança. Uma coisa que eu sinto falta nesse time, que é, que geralmente, né, o game plan todo da, da Tiê. São os setups de Power Charge. Eu não vejo nada do tipo Makoto. Então, nossa, não deu all bounce. Estranho. Foi counter hit. Não tecou. Bluebeatszinho de sempre. Aí a fita tá bem favorável pro Imano, que já tirou mais da metade da vida ali nessa Wise. A gente, assim, pegou ela. E olha esse Scramble ali, acabou com esse 2C ali da Makoto. Vai sair melhor. Vantagem aí de Livebeat gigante agora pro Imano. Nossa, pegou! O Meteoro pegou! De Happy Birthday, meu Deus! Vantagem muito grande agora pro Imano. E o personagem Point ainda não morreu. Então, significa que ele poderia continuar aquele combo indo um pouquinho mais. Vou setar Meteoro de novo. Sim, acabou não percebendo ali que era o Point que tava ali. Então, poderia ter usado isso pra algo do tipo. Mas o Sempah não vai desistir. A gente sabe que o potencial de comeback ali da Batista. E vai tentar fazer isso. Mais Meteoro e mais lag também. Muito bom o uso agora do... Eu achei uma essa merda do Spark Bolt, mas eu não sei o nome certo. Vai ter super ainda. Eu acredito que a Batista ainda está viva, né? Ela sofreu um pouquinho de vida. Conseguiu ali um Mesh. Mas agora tá bem complicado. Ele tem as barras, mas ele normalmente qualquer hit aí pode finalizar. Imano tá com dois personagens extremamente saudáveis, né? Então, tá difícil aí a situação do Sempah. Ele só precisa ser paciente agora. Boa reação. Muito boa reação agora do Sempah, sim. Usa o DP como A. Tá faltando também agora que ele usou esse Dragon Kick. Tá faltando os setups da T. É, eu ia falar exatamente isso. O que mais faz falta, que o povo não faz, é usar com as combos no neutro, principalmente nessas situações. Sim. É uma das maiores forças da TIE, além do dano absurdo, claro. O Spark Bolt da Makoto é Komet Cannon. Ah, obrigado, mas eu vou continuar chamando Spark Bolt. Tô zoando. É, o Komet Cannon, que ela fala. Agora que eu lembrei. Quando ele falou, eu lembrei da vozinha da Makoto. Eu também. Mas enfim. Vamos lá. Um a um aí, o Sempah e o Imano. Como eu falei, na parte da winners dele, foram 3 a 2, né? Então foi bem disputado. E a gente tá vendo isso de novo. O Sempah aí mantendo com esse time aí de Wiser e Batista. Vamos ver aí como que vai ser isso aí. Lembrando que quem vencer vai enfrentar o Zero aí que tá narrando na Loser's Finals. Alguma preferência, Zero? Ah, com certeza, Imano. Não quero jogar contra Wiser ou Batista, não. O trauma aí dos brasileiros continua. E também porque eu acho irado. Eu sempre acho irado jogar contra Imano. Ele traz os times bem da hora. E aí, o Dragon Loli também torcendo pra ganhar. Dragon Loli torcendo pra alguém ganhar, você tem que ficar com ele, cara. É a mesma coisa que o Tio Imano torcer pra mim ganhar. E eu já falei, eu tô torcendo pro Dragon Loli melhor, top. E aí, rapaz. Melhor timeline. Melhor timeline, concordo. Mas eu tô preparado pra dar gatekeeping também, porque a primeira match sou eu e ele. Mas enfim, vamo lá. Eita, os caras tão torcendo contra o Tio Imano, eu tô ouvindo isso. Oi? Os caras tão torcendo contra o Tio Imano, eu tô ouvindo isso mesmo. Eu tô torcendo pro Dragon Loli, não contra o Tio Imano. Seus criminosos. Enquanto isso, o Tio Imano não sabe pra quem torcer ali. Tentando torcer ele pra poupilha dele ou pra Mako, se tá na dúvida. Mas ó, o Senpai tá aproveitando aí as coisinhas da Wise. Acabou errando, ele estendeu demais. Aquele combo não conseguiu, ele... Nossa, pegou. Mas o follow-up da Wise, ele deu... Deu liberação interessante ali, que o Senpai vai conseguir aproveitar agora. Principalmente aí, depois desse último chameleiro. O Senpai pode matar. Ah, ele burstou não. Ele chamou a gente muito cedo. Errou o 2C. E vai pegar esse meteoro. Sogue o Godfish. Não, cadê o Super? A voz foi lá e lá e se eu não quero. Eu não sei se o Imano tava com alguma ideia de beitar burst ou algo do tipo. Mas mesmo assim, o Super seria uma boa escolha, né? Porque se não, o Matasse a Wise tiraria um daninho ele da Batista. Acabou perdendo esse ponto de verdade. Ele podia ter confirmado. E depois desse cross-under, o Senpai vai conseguir finalizar isso aí. 2x1 pro jogador aí de Batista. White, Batista, ganha! Muito bom. É raro até fazer servir cross-under nesse jogo, mas o Senpai tá usando bastante disso. Abusando disso aí, então. Muito bom aí pro Senpai. Tá com aquela vantagem. Está em 7 points aí contra o Imano. Vamos ver se a gente vai ver outra troca de time. Se ele vai continuar com isso. Não. Teve a confiança. Manteve ele em Makotochi. Sabe que é o time que ele tem mais conforto. Então vamos ver quem vai conseguir essa última vaguinha aí pro top 3 delas do Kill. Bora lá. Maquino mandando a exclamação ao Matheirino. Maquino é a... É o Maquino, né? Prey Maquino. Prey Maquino. É. Salve o Maquino. Salve não. Mandando o pilar da comunidade. Para com esse pensamento vitimista, Chomp. Mata o Vermilhão amanhã. Pelo amor de Deus, mano. Vocês dois, mano. Porra. É vocês três, na verdade. É uma missão. Tem que matar essa porra aí. Eu quero o Vermilhão ganhando não. Já ganhou todas as etapas. Não quero aquele ganho no final não. Ganhou tudo, porra. É o que mais merece, mas eu não ligo. Então, vamos lá. Chega já, né? Mas o que chega também é de não punir burst. Muito bom. O 5p ali é chamado por parte do Imano. Vai dar um daninho a mais essa batista. Mas como ela não toma counter hit. Porque é um personagem justo e honesto. Não vai dar tanto dano. Eu sei, Chomp. Tô brincando. Senhora. Comment Cannon. Não conseguiu a confirmação ali. 5A de anti-aéreo. É pra poucos. Mas agora o Senpau vai conseguir um confirming. Que pode virar a partir do favor dele. A única coisa que eu tô me sentindo mal. É que eu sinto que eu influenciei mal o Senpau. Porque ele não tenta fazer nenhum landing cancel também. Isso é uma coisa bem importante, na verdade, pra Wise. Mas, mas importante aí. Isso vai dar muito dano. É um happy birthday. Mas, infelizmente, não conseguiu a conversão. E vai ser pego agora nesse dp. Uma coisa que eu sinto falta. Que o Senpau não fez agora. É que ele pegou o 4p da Batista. Ele não cancelou em cross combo. E fez outra. E fazendo isso. Ele conseguiria o confirming. Lá, midi-skin. É item sim, Nico. Tecnicamente, a Batista tem PK-B drill, sim. Tem também o Senpau, dono super. Ela tem e é melhor do que no Uni ainda, Nico. Porque aqui ela pode acabar o 2A e o 5A em pulo. Acabou acertando a Batista. Mas também acabou acertando o S.T.E. Vai terminar. Vai ter o assist. Não precisa complicar. Só ir pro Super. Exatamente. E o Senpau acaba levando. Mandando o Imano pra fora do campeonato. Mandando o Imano pra quarta colocação. E se avançando pra Luzes Finals. Muito bom. Bem jogado pelos dois. Parabéns pelos dois. 3x1. Então o Senpau vai dar aquele double lead ali no Imano. Vence ele duas vezes no campeonato. Na Winners e na Losers. Infelizmente o Imano vai acabar com a Swear Run. No campeonato na quarta posição. E o Senpau vai jogar mais uma vez. Não era o que o Zero queria. Mas vai ter que bater. Vamos ver se ele continua vivo no campeonato. Ou se vai cair pro time BR. Se quiser, Zero. A gente já pode ir direto pra match. O Senpau não tá querendo aparentemente dar uma pauzinha. Vai pegar o embalo aí já que tá quente. Então vamos ver quem que vai ter a chance de enfrentar o Gokudeira. aí pela Grand Finals. Contra o Ice tem que esfriar melhor. Que porra de time é essa, Vermilion? Eu vou deixar o Vermilion narrar isso aí. Eu vou pegar a água depois dessa. Tá, bateu. Não tava esperando essa de você, Vermilion. O que, mano? Essa piada aí foi fora. Eu viajei aqui. Essa piada aí... Eu não quero nem ouvir, mano. O cara vai me desmotivar. Nossa, pior que... Eu não fui piada. Eu não tinha pensado nisso. Como não? Por que que você falou isso, então? É só porque eu sou vítima de WISE mesmo. Isso não faz nem sentido se não for piada, velho. Não, é que o Zelda tava indo direto. Você tinha falado que... Tá indo... O Zelda tá indo que tá quente ainda. Eu falei que tinha que esfriar porque é WISE. Mas eu não tinha pensado nisso. Ai, meu Deus, velho. Enfim. Vamos... Vamos voltar aí pra match, então. Se nem o Vermilion entendeu a piada, torna isso pior ainda. Porque aí não faz nenhum sentido. Então, vamos lá. Sem pau aí contra o Zero. Eu nem até desisti de pegar a minha água porque eu fiquei decepcionado. Phantom Zero. Contra aí o Sem pau. Losers Finals aí, aquela FT3zinha. Pra ver quem que vai enfrentar o Goku lá na Grand Finals. E outra coisa interessante de falar é que esses dois jogadores aí só tão nessa posição que perderam pro Gokudeira. Então são ambas vítimas aí do da Gokudeira. Vamos ver aí quem que vai ter a chance de revanche. Sem pau contra o Zero. Bora pra partir. O Zero fez um dos poucos. Active Switches viáveis da Nioh, que é o 2C. Porque tem gap entre os hits. Aí a cross-up. Com um command grab. Minha cabeça tá até doendo depois dessa tia. Nossa. Bateu um mod. Mas enfim, vamos lá. Punição aí com o Verze. Sem pau aí. Já vai mandar a Vez ali. O problema é que essa Waz tá com pouquíssima vida, né? O ideal seria colocar a Batista aí na pressão. Mas boa defesa ali depois do cross. Tem que lembrar que tá positiva ainda a menina. Sim, é um cross que deixa a boneca positiva. Fazer o quê? Mas tem aquele espacinho pra DP, né? O Zero tem que aproveitar isso. Eu me pergunto como que a interação desse cross com a... Com um DP da na outra. É, isso que eu tô pensando agora também. Então eu ficaria com um pouco de medo mesmo pra usar. Mas em compensação, Superzinho vai pegar aquela assistida Waz. Muito bem colocada em um parque contra o Zero. Que vai ganhar uma vantagenzinha interessante agora nessa neve. Eita. Rulou na face. Tá marcada. Só que o Zero não tem barra, ele tem que trocar. E ele trocou. Levantou no Super. Chegou o Resonance. Resonance é level 3. Conseguiu um Jumping A counter hit. Eita o lag. É FPS mesmo. É, eu acho que o PC do 100% é... Resonance ainda é Super, dá aquela dor. Mas pelo menos como é no meio do Super não tem tanto problema. E agora com a utilização ali do 236C. Sem pau vai conseguir eliminar essa Nioh. E dois Resonance na tela. Percebe o Sem pau, ele se autodestruindo aí. Mas o Zero... Qualquer conforme o Zero mata. Exatamente. Vai tentar agora depois desse push block. Consegue ali o Erron Block. Bom, mas muito bom o uso agora do push block. No parte do Sem pau. Bem esperto ali nesse tipo de situação. Pra sair disso. Vai matar? Matou. Nossa. O Sem pau acho que... Talvez ele não pudesse ter feito nada. Eu não sei. Porque ele não tinha barra pra Super. E eu não lembro o... Se você acerta na outro, para o Rama 1? Então, não tenho certeza. Eu também não. Na outro tem um personagem que a gente vê muito pouco, né? Então esse tipo de interação não acontece tanto. Mas boa escolha agora pro Partido Zero. Percebeu ali que tava nos flames ativos ali do golpe do Sem pau. Já mandou ali o Rama 1 pra garantir aquele Stunt Kill. Sem pau sem muita opção. Tentou um DP ali pra vazar. Mas o Zero ainda saiu melhor ali. 1 a 0 pro jogador aí de Naoto. E Nio. Tá querendo a revanchinha lá contra o Kokudeira. Mas tem muita match aí, dá pra ver. Bruh. Tira esse Hakumeu. Eu quero ele no meu jogo, não. Vou colocar uma nova regra aí no L.C.Q. Agora pode ter character urbano aí. Toda partida, você pode eliminar um personagem aí, antes de começar. Impediu o Vermilhão jogar de Hilda aí, ó. De acordo com o Kaká no L.A. Não vai. 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 Vamos lá. 1 a 0 pro Phantom Zero. Sem pau já começa um pouquinho melhor aí essa match. O que ele até começou na vantagem, né? Mas o Zero conseguiu roubar isso muito bem. Tenta fazer ali os loops e consegue um reset agora que você derrede. Tava alto demais pro 2C, ele tinha que ter feito o 5B ali. Que não só... Provavelmente faria a side switch que voltaria pra corner, como também não droparia. O Zero acaba não achando que a Switch possa pegar. Provavelmente o sanduíche, acho que esse super é bem safe. Tipo, deve ser punível, mas relativamente safe pela distância. Acabou que ele não conseguiu converter ele depois do 2 do 4C. Situação aí chatinha ali pro Sem pau, porque ele ia ali pro outro sim da Wise, né? O clássico. Mas esse DP vai acabar sendo punido. E o Zero não consegue esse confirma. Ele tentou fazer o otimizado dando outro ponto, mas ele tava um pouquinho longe e não conseguiu acertar. Mas em compensação esse 5C vai entrar e o Zero vai ganhar uma opção. Boa vantagem, e a de life lead agora na meta. Sem pau deve setar Glyph agora. Ou não. Eu não sei porque ele tentou chamar a side, porque nem com o cross combo ele matava a Neo. Se a gente vai matar, vai pra super direta. Vantagem bem boa agora pro Phantom Zero. Só um personagem mais um deles aí pro Sem pau. Tá com aquela Batista, ele até tem o Resonance Level 4, mas o problema dele é que ele não tem nenhuma vida vermelha. Então não tem o que recuperar, então tava essa situação chata mesmo. Eu diria bom check throw, mas... É que aquele move é bem negativo, né? Mas acho que o povo não espera que ele vá ser boss desse jeito e não cancelar. Nossa! Boa, boa. Eu achei que ele ia acabar nem punindo. Eu ia falar, ele tem que fazer o laser no ar, o super no caso. Mas o IEK foi o suficiente. É, funcionou muito bem. Percebeu ali que aquilo não tava com um voo pra sempre, né? Eu dar que mata? Mas em compensação, o Phantom Zero vai mandar aquele super e não morreu ainda. Essa Batista aí não quer desistir. Vai conseguir agora uma vantagem aí depois desse overhead defendido. Mas não tem conversão, Sem pau. O problema agora é que ele tem que tomar cuidado é com a Neo, que ela tem coisa pra aproveitar pro Jett. Então a Pog Jota pro Jett estão... Nossa, ele fez overhead. É. Esse que era o maior problema dessa match. A Neo consegue, apesar de ser um pouquinho lento, ela consegue caminhar aí no neutro bem ali contra o personagem de Zone. Porque ela tem aquele clone, ela tem esse overhead. Tudo zero mostra isso muito bem. Fazendo 2x0 agora nessa Losers Finals. Vamos ver quem que vai continuar. Porque já tá em 7 points aí. Montagem bem grande agora pro jogador aí do time Phantom. Apesar da Neo não ser o personagem com o melhor dos neutros, né? Ela tem normais bem pequenos e tudo. É, se você dá espaço, ela consegue entrar em você com a sua idade, né? Então... Coloca aspas no normais pequenos que os delas tem um tamanho decente. O problema é que são lentos, tirando o 2A. Ela tem de longe... Quer dizer, se bem que o da Yumi também é bom, porque é zero a um bloco. Se eu não me engano. Mas o 2A da Neo é tipo o maior normal de 6 frames crouching do jogo. E o 5A dela e o Jump A são grandes, só que o problema é o startup. O 5A dela são 10 ou 11 frames, eu não sei. É quase... Se for 11 é que nem o 5B da Ruby. Ou será que o 5B da Ruby é 12? Não lembro, mas o 5A dela é lento, mas é um tamanho grande. Mas vamos voltar aí pra match. 2A 0 aí. É um jogador de Naoto. Sem pau ali que preferiu tirar o Aysel e colocar a S. Ver se consegue colocar um pouco mais de projétil na tela. Parar esse joguinho aí do Naoto. Mas já começa a ser uma acertada. Aí ele fez o cross-lock, ele fez cedo demais, na verdade. A impressãozinha agora da S. Consegue abrir nesse overhead. Vem o reset. Foi colocado agora por parte do Sem pau. Infelizmente acaba dropando esse combo, né? Era uma possibilidade muito boa agora pra ele. Mas consegue tirar um damage interessante. Pega agora o backbatch do 0 com esse super. Vai tirar muita vida agora dessa unha. Conseguiu o drill. Eu ia falar, se o hit carregado não matar, ele tem o laser depois. Conseguiu outro do Junk. Muito bom utilização agora desse dive. Pra mudar o timing ali do Jumping da Batista. Pegando aquele project ali do 0. Mas ó, se tem um personagem que é muito bom ali pra coming back. Essa Naoto aí, ainda mais o 0, que é um especialista aí na boneca. Já deixa esse primeiro selo. Qualquer hit agora já mata a Batista. Tem que defender o mix. Eita, o que será que o Zelda tentou? Será que foi o... Não sei, né? Saiu o throw duas vezes. Não sei se foi um mis input meio estranho ali. Ou o Mind the Game estava aí. O Super da S mandou ela pra frente. Ela tomou a mão. Mas nada vai importar disso agora. Vai conseguir ali um combo ali pra S. Tem assist ali pra dar aquele máximo de dano pro single. Infelizmente não tem o Resnance. Quer dizer, o cross combo ali. Mas vai finalizar agora com esse Jumping. 2x1. Depois do projétil lá. Ele podia ter feito 5 air e cross range. Isso se o 5A da S pegar o OTG. Eu não lembro se pega. É só. Depois desses scrambles aí. O Sempau consegue estender um pouquinho a vida dele no campeonato. Faz a primeira match dele aí em cima do Phantom Zero. E ninguém tá mudando de time, né? O Zero tá acreditando aí nesse time de Naoto. E ir até o final. Vamos ver se ele consegue manter e vencer o Sempau. Pra ter aquela revanche contra o Gokudeira. Ou se vai abrir espaço ali pro comeback. Vamos ver. Não pode escapar do Crossing Fate. Esse Coimbo acabou favorecendo a Naoto, consegue mandar o Senpau quanto mais o drop ele para Niko bem fatal, acaba deixando o Niko sendo resetado, mas o burst do Senpau para salvar essa ESA e resetar isso. O Zeda acabou errando o delay, conseguiu confirmar, eu não sei o que foi esse Clash. Talvez ele tenha tomado um cross-up desse burst, que eu acho que ele poderia ter defendido ali, bom DP no 5B, só que eu acho que foi só o delay que o Senpau deu. Lão entreredo no Comand Grab. Reage muito bem a esse Comand Grab, mas vai ser pego agora nesse super, e são os dois personagens, né Vermelho? A gente não recuperou aí na cara, 6k nos dois bonecos, essa vantagem ali que o Zero tinha foi toda por água abaixo, o Senpau já empata praticamente aí na vida nessa partida. O Zeda não vai matar, o Zeda não tem barra com a THC. O Zeda não tem barra com a THC. Daí veio a troca ali para a Espel, reto de recuperar um pouquinho de vida ali da Batista, consegue um daninho interessante e baita perfeitamente agora esse burst. Mas o Naoto não está morto ainda. É, não tem barra para finalizar, mas o Senpau já ganhou uma boa vantagem, consegue um tick throw excepcional, e se ela não estava morta ali atrás, vai com certeza morrer agora. O Senpau ali consegue todo o momento da partida para ele, tem uma ativação de cross-comba ali muito forte, boa defesa agora nesse overhead com a THC. Está tendo bastante paciência e vai ser recompensado por causa disso. Iram direto para o Super, vai matar essa Batista. Outro overhead. Ah, ele acabou... Será que tem aço? Ah, ele acabou derrubando de novo. Dessa vez defendeu, mas foi empregado no macetinho. Super vai com certeza dar muito dano. E ele tem follow-up, definitivamente é o melhor Super da Nil aí. Tem um start-up bom, ele tem vulnerabilidade, ele tem follow-up depois que você consegue combar um dos melhores start-ups dela. Muito bem colocado por parte do Phantom Zero, que mesmo quando estava ali numa situação um pouco pior, tinha que fazer comeback com a Nil, teve a paciência, conseguiu lidar ali com o Zony da Batista e pegou ali com os macetinhos com o Command Grab, muito bem colocado por parte do Phantom Zero, que vai continuar vivo aí no campeonato. Eu tinha tomado esse Command Grab, porque as duas situações que eu pensei estavam erradas. Uma, que não daria pra cancelar no Command Grab, e duas, que se desse pra cancelar estaria em blockstone ainda. Que? Se você for... Eita porra! Ele me avisou, mas eu não tava imaginando. Oi? Maquino? Pera, o que? Maquino acabou de... Zeid, por favor, faça as coisas de streamer. Pera aí, não, pera aí, calma aí. Vai, enrola aí, deixa eu pegar uma imagem. Mano! Enrola aqui pra mim. Eu posso falar pro Vermilho ou você quer fazer? Não, ele consegue ver aí no chat. Pera aí, deixa eu só achar a imagem. Pera aí. Eu tenho que achar. Eu preciso achar o Maquino no chat, né? Mano, Maquino! Cadê? Cara, como pela... Eu gosto de pensar... Eu e o Zeid e talvez o Vermilho também como uma das pessoas que mais dão estilo no BB Tag. Então obrigado demais por apoiar... Apoiar tanto o BB Tag quanto a Senna aqui. Mano, você é foda demais, bicho. Pronto, pronto, consegui. Eu acho que ele fez o que ele fez. Ele fez o que ele fez. Meu Deus. Carriu o auxílio do Maquino. Todo mundo aí, ó. Dá praise aí pro nosso Deus. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. A maior doação aí, com certeza, que a gente já teve. Mandou aí 250 reais pra cada Matierino. Que, obviamente, eu vou dar pras pessoas. Eu vou mandar pros jogadores aí depois. E ainda mandando 100 contos pra mim aí de só. Maquino, muito obrigado. Todo mundo aí agradecendo aí pro cara que move aí essa cena de Anime Fighters. Desde sempre ali com o Heaven or Hell e tudo e ainda ajudando aí nos campeonatos. Com certeza essa final aí agora do LCQ vai ficar bem mais emocionante agora depois dessa doação. O povo vai ter muito mais motivação. Meu Deus. Já tô tendo adrenalina agora. O Vermilho agora tava zoando. Não. Quem sabe, né? Alguém ganha de mim. Agora foda-se. Ele vai tentar matar todo mundo. Muito obrigado, Maquino, Maquino, mano. Depois aí eu faço a dor. Na verdade, eu nem sei se eu vou doar pro Matierino porque senão vai diminuir o valor. Eu mando pessoalmente aí pra cada pessoa aí depois. Mas muito obrigado aí, Maquino. E vamos agora decidir quem vai conseguir essa última vaguinha agora no BB Tag. A gente vai ver aí Gokudeira contra o Zero nessa Grand Finals. Lembrando que foi a mesma partida da Winners Finals e o Zero agora vai ter que batalhar em dobro, né? Porque tá vindo da Losers. Então vamos ver aí quem vai levar isso aí. AGT Gokudeira contra a Phantom Zero. Bora pra essa Grand Finals aí. Decidir quem vai pegar essa última vaguinha e enfrentar o Vermilho, né? Na primeira match no Top 8 amanhã. Bom, como sempre. Good luck, have fun. Pro corno. Rivalidade aqui. Rivalidade de Broder. Mas é bom jogo aí. Então bom jogo pra todos aí. Vraelf. Gokudeira virando ADK. Você é louco. Você acha que eu deixo ele entrar no grande clã? Mas enfim, muito obrigado, Maquino. De verdade. Sempre ajudando aí todo mundo ou não. Ele avisou pra mim. Ele me perguntou. Qual que é seu Paypal? Eu já tava esperando alguma coisa. Mas isso foi mais do que eu esperava. Muito mais. Então muito obrigado aí, Maquino. Galera aí ficando mais motivada aí com certeza pra jogar. Então vamos lá pra Grand Finals. AGT Gokudeira contra Phantom Zero. Mesma match aí que a gente viu na Winners Finals. Foi bem disputada aí. E vamos ver aí como que vai ser o resultado. Vamo lá pessoas Grand Finals. E o Zero vai puxar um Carmine. Não tá colocando a Naoto que é o personagem principal dele. Vai tentar um Carmine nessa situação. Mas gostei de ver a reação agora do golpe dele com esse 2C. Já vai conseguir uma boa vantagem nesse início do match. Mas infelizmente acaba efundando ali o timing pra pedir o burst. Abriu no overhead. Ele acabou não confirmando o 5B trocando de lado. Tinha que ter baitado o burst. Que Jumping AA. Aliás, Jumping não. 5AA tem Jump Cancel. Até que a Neal tá bonitinha com essa cor. Pra mim é sempre um pecado. A Neal tem que estar com a cor principal dela. Já é boa demais. Vamo lá. Ótimo gate agora de burst. Com esse Jump Cancel. Zero vai conseguir uma posição legal agora nesse Cordeaux. Sempre fazendo os comuns otimizados da boneca. Será que vai vir DHC ou não? Não. Não. Ele guardar ali a barra pra contar um instável depois. Nossa. Acho que o Goku demorou muito pra apertar o botão. Que vai acertar Ninho. DHC de 2000. Bom DP, mas arriscado. Mas foi bom. Sim, não. Tá valendo a pena. Se acertou foi o Reed. Zero. Ele conseguiu derrotar a do Goku por 2C. Consegue uma boa vantagem nesse match. E vem agora um resetinho, né? É. O Goku não tava esperto. Tentou apertar algum botão. E tomou aquele 2-3-6-C na cara. E esse Carmine aí fazendo a diferença. Vai levar a primeira partida aí pro Phantom Zero. Pergada o que eu pensei. Os dois personagens que o Zero tá jogando tem a cor do... 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 Tortwick. E ele tá usando as cores laranja e branca da DLC. Sim. Hip. Criminoso. Criminoso completamente, mano. Se bem que eu falo isso e eu não uso... Eu que tô jogando ultimamente de Neo e Adachi, os dois também tem. Só que no Adachi eu uso a cor da Katsuga. O King já chegou no chat falando que tá perdendo pra imaginar o outro. O Goku deira aí apostando no Gordo. Que é uma escolha muito boa ali. Principalmente pra lidar com a Neo, né? Tendo esses normais gigantes aí. E consegue aproveitar bastante disso. Ainda mais no jogo do Goku deira, eu acho que o Gordo é sensacional. Porque o Gordo tem esse range absurdo. Então nos scrambles ali que o gameplay do Goku deira causa, né? O Gordo é bem forte pra aproveitar disso. Zero acabou errando o Jumping C do Carmine, mas... Assiste e pega o cross-up. Neo não consegue muito do anti-aero dela. Pelo menos não sem gastar barra com o guarda chuvier. Boa defesa. Mas foi aberto no Teccato Sobaki. Ótima contestação ali do Goku deira. Infelizmente acabou não conseguindo o Confirme. Mas aí no resetinho ele vai conseguir uma boa vantagem agora. Ela é feed gigante aí pro jogador de Hakumen. Que já consegue esse 5C. E obviamente vai gastar a barra, né? Que é dar o máximo de dp possível aí nessa negra. Achou uma gapzinha ali pra mandar o DP. Mas agora a situação ali do Proton Zero tá aquela bosta, né? Fazer comeback com o solo Neo é sempre uma situação bem complicada. Ele conseguiu encaixar esse super, mas não tem tanto dano disso. Mas olha, sensacional agora esse bait. Zana ali do plano da Neo. Vai conseguir eliminar o maior problema do time do Goku deira. E esse Hakumen vai acabar caindo. E o Goku deira vai ter que ganhar aí com esse solo Gordo. Ah, ele acabou droppando o combo de rejump. Sem tirar o cara do chão. O Zero aí tentando fazer qualquer tipo de bait ali nos botões gigantes ali do Goku deira. Vai sofrer um pouquinho aí nesse neutro. O Goku deira tá tentando entrar de qualquer jeito ali com esses jumpings. Mas ótimo uso da movimentação da Neo agora pra fazer esse respunish ali na tentativa de antiaérea do Goku deira. Que não tá conseguindo converter em nada. Perdendo umas oportunidades ali. A movimentação ali do Zero tá na button point. Tenta pegar ali no tickthrow, mas o DP ali do Zero tava ativo. Consegue tirar um da Neo ali no Goku deira. E tá rolando neutro ali no BB Tag por incrível que pareça. Vamos ver quem vai conseguir essa vantagem. O Goku levou no throw. Não, o que ele fez? Ele tentou fazer o Super e saiu o throw. Ai meu Deus. Mano do céu, o Goku deira. Era só ter feito auto combo ali depois. Ele tentou usar o Super e acabou fazendo um ease input muito triste. E quem vai conseguir essa vantagem é o Phantom Zero. 2x0 agora nessa Grand Finals. Num drop muito infeliz aí por parte do Goku deira. Vai dar essa vantagem bem grande agora pro Phantom Zero, né? Seja pronto! Seja pronto! Lembrando que ele tá vindo da Losers, né? Então ele tem que resetar a Bracket ainda. Ele tá numa boa vantagem nesse primeiro set. Mas mesmo que ele ganhe esse, ele tem que ganhar mais um. Então, vamos ver. Você quer aprender como lutar? Bem... Eu não posso escapar do Crossing Fate! Lute! Vá fora! Conseguiu 5p. Ele tentou baitar o Burst, mas o Goku segurou. O Goku deira perderam a oportunidade de fazer os baits de Burst ali. Ele tentou parry. Vai ali pro pombinho um pouco maior. Acaba errando ali o último beat. Podia ter dado um pouco mais de dano. E agora quem se sai melhor nessa situação é o Phantom Zero. Que vai conseguir ali um half birthday. Infelizmente o Super do Carmine não pega os dois personagens, né? Então já vai tirar esse Vermelho aí do Gordô. Pressãozinha agora com o Hakumen. Muito esperta do Phantom Zero. Conseguindo reagir ali nos overheads ali do Zantetsu. Mas ainda tem essa pressão ali com o Gordô. O Hakumen ali do Goku deira que tá um pouquinho mais pensante, né Vermelho? Eu tô sentindo falta das noias. Eu achei que o Zelda fosse pra auto-combo. Ele acertou a Trap. Vai pegar a Nioh e o DHC vai matar. Perfeito. Agora é o que o Vermelho não tava esperando tanto, né? Tava pedindo pra galera pra dar esses supers aí pra Prime e Burst. O Gordô usa isso muito bem. E vai ganhar uma vantagem bem boa agora nessa terceira partida entre os dois jogadores. Bom bait do Goku. Infelizmente o assist do Gordô acabou atrapalhando, né? Com o Kimi do Hakumen. Mas ainda tá com uma vantagem boa ali de life lead. O Carmine vem fazendo lagging se quiser ganhar isso aí. Tem assist pra estender. Acredito agora que esse Carmine vai ir pro caixão. E o Goku deira ainda tá vivo na partida, hein? 2x1. O Zelda acabou perdendo dois supers muito importantes na partida. Teve uma hora que ele chamou o assist da Nioh e o Goku começou a bater no assist. E ele fez o 5B do Carmine do outro lado da tela. Ele tinha barra pra super. Então ele podia fazer Blood House e confirmar do outro lado. E agora no final ele deu reject no Zantetsu. Só que ele só ficou olhando pro Hakumen. Ele podia ter feito alguma coisa. Podia ter até Blood House mesmo. Ou 5B, Blood House, 2C, Blood House. Tudo. Menos olhar. Exato. Uma situação bem triste agora então pro Zero. Que tava com um momento legal, né? O Goku deira consegue roubar isso um pouquinho. E o Zero já vai trocar de personagem. Vai tirar esse Carmine daí e colocar uma Elizabeth. Dois personagens aí que não são considerados dos mais fortes, né? Nessa Season aí do BB Tag. Mas são personagens bem capazes de fazer aquele wakaran, né? Vamos ver se essa troca de personagem meio inusitada aí do Zero acaba dando certo. Ou se ele vai tomar na cara, né? Pra esse Hakumen aí do Goku deira. Vamos ver o que vai levar. Dois a um aí pro Phantom Zero. Essa é a Grand Finals. Reset Point. Que Elizabeth contra a Hakumen é muito bom pra ela não. Eu acho que o Zero tentou baita o Burst, só que... O Goku acabou... Acabou fazendo a Glam, meu Deus. Eu não sei o que o Goku tentou. Acho que ele deu o Counter-Hit num Clash bom. Jump Cancel. Bastante dano. 10 mil. Zero vai tentar fazer combos fence agora com a Elizabeth. Tem setup, será? Faz ali um active switch. E consegue tempo suficiente pra defender. Perfeito em parte do Phantom Zero. Conseguindo fazer esse bait de Burst, já colocando o botão no canto agora. Eita. Ahn... Isso... Não vai matar... Quer dizer, pode ser. É 3 mil. Mas eu acho que vai sobreviver ainda. É. Por um pouquinho de vida ali, o Gordô ainda tá vivo. Esse DP vai ser bastante comigo, né? O Zero tentou... Fazer uma leitura de pulo. Mas acabou que o DP ainda foi desagrado. Mas em compensação... O Gordô tá morto, mas o perigo mora aqui, né Vermilho? O Hakumen ainda tá vivo. Então começa a loucura agora. Vem o reset agora pro Throne e a Senil já tá no caixão. Calter Hit. E o que eu tava falando? O jogo é do Hakumen. Consegue uma virada, praticamente uma speedrun. Tudo deu certo aí pro Gokudeira agora. 2x2 nessa Grand Finals. Pode ser a última partida agora do Phantom Zero. Vamo ver qual time que ele vai escolher. Porque é... Toramente point agora pro Gokudeira. O Zero tava com um momentum tão bom na partida. Só que ele acabou tomando o throw de Neo. E ele tentou machar depois do parry do Hakumen no incoming. Que é meio arriscado de Elizabeth, já que o normal mais rápido dela é 7 frames. Considerando que o Hakumen tá positivo ainda. Pera, cadê o Goku? Ele caiu da sala? O que aconteceu? Ele não tá nem no jogo. Você tá zoando. Ele... É, ele saiu do jogo. Ele tá como disponível no iTunes. Será que ele achou que já tinha ganhado? Não sei. O Gokudeira aí, ó. Tá trolando. Ah, tá voltando. Porra, bicho é sonso, mano. Ele achou que já tinha acabado algo do tipo? Sim, mano. Ele se fechou o jogo. Vilão, vilão. Vai ter que voltar, Gokudeira. Não tem o que fazer, não. Mas, ó, de novo. Quero agradecer aí pra todo mundo que tá assistindo. Apesar do horário tá diferente. A gente tá aí com 46 views aí pro BB Tag. BB Tag normalmente é o jogo que eu tenho menos views aqui. Mas já tá um número bem legal. Então muito obrigado a todo mundo que tá assistindo. Espero que estejam gostando aí da LCQ. E agora a gente já tá naquela reta final, né? O Zero e o Gokudeira aí já estão nessa Grand Finals. 2x2 ali antes do reset. Então pode ir pra qualquer um. Tô interessado pra ver aí quem que vai levar. E lembrando que depois, mais tarde, às 8 horas, a gente tem LCQ de BBCF também. E o LCQ de BBCF tá bem cheio. Acabei de atualizar aqui a página do BBCF. A gente tá atualmente com 23 pessoas inscritas. E tem gente já que tá mais interessada nisso aí. Com certeza vai ser um evento bem legal. Lembrando que amanhã são os Top 8, né? Então... Com certeza vai ser bem interessante de ver. E eu tô tentando... Vou ver se eu consigo dar uma divulgada pra galera de fora. dar uma assistida nos Top 8 amanhã também. Seria bem legal. Então... Quero ver todo mundo apoiando, assistindo. Que vai ser bem da hora. Mas, ó... Vou poder ir esfriando a melhor aí. Ao vivasso. Pra voltar pra sala aí. E o mais engraçado é que ele tinha ganhado o momento e agora tá esfriando. Foda. Aproveita esse tempo aí pra de novo agradecer o Makino. Que mandou aquela doação absurda aí mais cedo. 600 conto. 250 pra cada campeonato. E 100 pra mim, hein? Muito obrigado aí pro Makino. Deus aí da cena dos Anime Fighters. FGC brasileiro em geral. Não se esqueçam também de ajudar na premiação aí com os cupons. Tem aí o Matirino do BBTAG, do BBCF e do GRAMBLUE. O Matirino do BBTAG aí tá faltando 24 cupons. Do BBCF a gente tem 28 cupons ainda. E no GRAMBLUE estão faltando 29. Então todo mundo que ainda não colocou dá uma passada lá pra ajudar. RIP, Gokudeira. Cara esfriando a melhor real aí nesse 2-2 aí. Uma partida, tournament point ou reset point. Ai, meu Deus. Aproveitar esse tempinho aí além do Matirino pra fazer aquelas propagandas, né? Já das coisas que vai rolar. Como tá aí na tela, Bob Lesleague aí. A gente tá finalmente finalizando depois das 7 etapas classificatórias. A gente teve aí o Top 7 do ranking classificado. E agora a gente tá vendo a primeira Last Chance Qualifier aí. Começando desde as 4 horas da tarde. Estamos aí já na Grand Finals. BBTAG então às 16 horas. E daqui a pouco, às 8 horas, a gente vai ter o Last Chance de Blas Blue Central Fiction. Amanhã então a gente vai ter os Top 8. BBTAG no mesmo horário, né? Às 16 horas. E o BBCF nas 8 horas. Então vai ser com certeza muito divertido. Outra propaganda aí pra gente fazer é do GRAMBLUE, né? No domingo vai ter dois campeonatos hoje, dois campeonatos amanhã. Ainda tem domingo o campeonato de GRAMBLUE. Então rezem aí pra minha voz e pra minha saúde. Pra eu conseguir sobreviver a isso tudo. Então quem tiver interesse aí no GRAMBLUE, as inscrições estão abertas aí pra próxima etapa. E logo depois aí desse patch, né? Que muita gente acabou gostando. Deu uma normalizada aí no Top 4 aí do jogo. Então acredito que bastante gente vai estar interessada pra participar. Tem aí a Zoe, né? Como personagem nova também. Então, galera que estiver interessada aí no GRAMBLUE. Só entrar aí no link que eu mandei no chat pra se inscrever. Vai rolar aí no domingo às 3 horas da tarde. Outra coisa, eu já posso falar pra galera do PS4. Que na outra semana a gente já deve ter a quinta etapa aí representada aí pela Metano. Então tem pra todo mundo. Tem Steam, tem PS4. Só vocês ficarem atentos aí pra ir participando. Então vamos lá. O Gokuderia já tá na sala. A gente já pode voltar aí dessa esfriada de melhor. Então bora pra partida, né, Zero? Só dar gol. Mas é claro, Vrael. Inclusive eu já bebi toda a minha água. Eu ia sair pra pegar mais, mas a piada ruim do Vermelho é uma TV aqui. Será que eu devia ter pego água também, né? Mas dá pra resistir. Então vamos continuar aí depois dessa full esfriada. A gente vai ter aí essa Grand Finals. Tá 2x2 aí pros jogadores. Totalmente point pro Gokuderia. Reset point pro Zero. Uma rivalidade aí que tá acontecendo desde sempre assim. Os dois se enfrentam desde que o BB Tech saiu praticamente. E o Zero vai apostar no time original dele. Ele jogou aí com os times diferentes aí nesse começo. Mas agora voltou aí pra Naoto. E vamos ver o que vai acontecer. Uma coisa que eu acho que seria bem mais viável do Zero fazer. Em vez de tentar arriscar esses overheads da Nioh pra salvar Naoto. É só ativar cross combo se ele acha que o Goku vai machar na Naoto. Sim. Compensação. Falando em coisas arriscadas. O Gokuderia não liga de mantel os DPs dele. Já consegue uma life lead muito boa. Mas o Zero vai levantar naquele super. Tem o DHC ali pra conseguir colocar Naoto. Pra recuperar a vidinha lá no fundo. E tá bem disputada a match. Em questão de vida os dois estão iguais. Eita, acho que o Goku burstou. Só que como Zero não converteu. Saiu assist. A assist agora vai ser muito punido. Rush bem estranho agora pro partido do Gokuderia. Ele não ia tomar tanto dano. E acabou perder o Hakune e ele de bobeira. Quem vai se aproveitar disso é o Zero. Vamos ver aí se ele vai conseguir levar essa partida e resetar a bracket. Ou se o Gokuderia com esse gordô vai conseguir levar o campeonato. O botão acaba uifando. O Gokuderia pode ir direto pro super. E será que mata Vermelho? Eu acho que não. Tá vivo ali com um pouquinho de vida ainda. O jogador aí de Naoto vai conseguir uma punição interessante. Mas tem que tirar essa Naoto dali. Tá com pouquíssima vida. Qualquer hit é morte ali pra essa Naoto. Tenta ali um Command Grab EX. Zero arriscando bastante agora com esse botão. Mas consegue encaixar esse overhead. A partida aí agora tá bem disputada. Gokuderia tá numa situação difícil. É pego por um TRM porque esse jogo é um lixo. Zero vai conseguir agora uma boa vantagem. Que infelizmente não tinha barra pra finalizar. Mas num cross com assist. O Zero consegue manter a compostura. E consegue resetar a bracket. 3x2 pro Phantom Zero. Que vai levar essa Great Finals pra rolar mais um pouquinho. No meu coração. Mano. O Kudeira mandou a OS e falou que o controle desligou. Na 2x2 o cara esfria melhor. E ainda depois da OS que o controle desligou mano. Ah não. O que importa é. Tá tudo resetado. Todo mundo é um bando de perdedor agora. Essa vaguinha aí começou a ficar um pouquinho mais disputada. Desde que o Makino deu aquela doação. O sangue no zóio na galera bateu forte. E ainda mais agora que a gente tem esse reset. Então vamos lá. Zero a zero. Grand Finals aí mais uma vez. Espero que o controle de ninguém desligue hein. E vamos lá. Pra recomeçar esse FT3. Vamos ver quem que vai levar essa última vaguinha aí. De novo agradecendo aí a todo mundo que tá assistindo. Estamos com quase 50 views aí. Nesse horário um pouco diferente aí pro LCQ aí do BB Tag. Então. Estamos. Chegamos aí finalmente na nossa reta final né. No pós reset. Tudo igual aí. Zero a zero. Phantom Zero aí jogando com esse time clássico de Naoto. E Nio. E o Gokudeira. Não que eu colocar na outra não. King. Vai manter esse Gordô. Que tá dando bastante trabalho aí pro Zero. Então vamos ver quem que vai vencer. Phantom Zero contra AGT Gokudeira. Grand Finals pós reset. Nossa. Ele fez. Eu não sei se dá pra chamar isso de Framer Trap. Mas. Ele fez delay. Cancel no. Assimilation EX. Depois do 5 BB. Que talvez o Zelda tava esperando o Green Reaper. O que eu acho engraçado o vermelho. É que o Gokudeira nunca fez isso. Tipo. O Gokudeira jogava BB Tag. É. Agora que ele parou ele voltou com umas coisas novas. E tá pegando aí o Zero desprevenido. Consegue aquele caminho aí. Com o buff aí depois desse 5C. Vantagem de life lead tá pro Gokudeira. Mas o Gokudeira ainda tá desculpado. Eu caí nesse 2C também. O Zero consegue punir. Mas tava ativo ainda. E pegou a Nio. Na Switch. Acabou não conseguindo punir ali o Burst. Vai tomar agora esse Zantetsu. É forçado ele ia burstar se não ia perder a Sanaoto. Mas o Gokudeira tá 1 point ali com os DPs dele. Continua vivo na partida ainda. Mas é. Sofre aquele meshzinho ali no Phantom Zero. Não conseguiu converter ele dentro. Seu... Ah. Eu acho que o Goku não tinha barra pra cancelar em Anagi. Tinha não tinha barra. Nossa. Ah meu Deus. Hakumen ali com o Air Dash cortando as balas da Naoto. Ganha todo o momento da partida agora o Gokudeira. Mas é. Pego agora pelo Command Grab. Zero pode ganhar um momento interessante agora. Infelizmente não consegue matar o Hakumen ainda. Mas tem aquela possibilidade de reset. Que só vai tomar a Yuki. Caso é na cara. Esse jogo é BB Tag. A porcaria de um Counter pega um Command Throw. Apesar de isso não fazer absolutamente nenhum sentido. Mas é BB Tag. Então tá valendo. 1x0 aí pro Gokudeira. Né Niko? Hakumen Special mano. Você não pode fazer nada. Literalmente. Quando é em casa você tem que esperar. E põe. Eu odeio. O que é isso? Pega Frog e Command Grab. Não faz nenhum sentido ver ele. Assim. Literalmente. Não faz nenhum sentido. Pior que a minha reação pra Yuki. Caso é a do Afro. Não. De todo mundo ué. Mas é. De qualquer forma. 1x0 aí pro Gokudeira. Zero aí. Que acabou de resetar. Acaba perdendo o momento. Nesse primeiro match. Pro Gokudeira ali. Mantendo a Compostura. Leva a primeira partida. E já tá na vantagem. E na segunda partida. Nossa. O Zero podia ter machado. O Goku chamou a Sushi muito cedo. Ele tomou a Happy Birthday dele. Mas só marcado o Gordô. Exatamente. Escolha interessante né. A Naoki. Lembrando. Pra quem não conhece. Ela tem essa mecânica de Instant Kill né. Uma vez que ela marca o personagem. Se ela acertar um dos supers dela. O Hamaon ou o Budon. O personagem morre instantaneamente. Então as vezes a Life Lead nem faz tanta diferença. Se o personagem tiver com a marca ali da Naoki. O Goku ia burstar. Só que o Zero acabou resetando. Com o 5C. E acabou saindo o Raw Tag. E rapaz. Olha o lag. É lagzinho batendo aí ó. E não deveria ser. Ter um problema. A conexão entre os dois. Já voltou da hora. Mas isso. Ótimo uso agora do Active Switch. Infelizmente tava um pouquinho longe demais né. Mas o Goku agora tava esperto ali. Depois daquele Active Switch capo ali. Eita. Infelizmente ele tá um pouquinho longe. Mas ainda. Acho que o Goku não. O Goku não. O Zelda tentou fazer a Reject Hamaon. Só que ele trava 100 barras. E só a Reject Trap X. Nossa. Que que é esse lag vermelho. Pelo amor de Deus. Não sei. Eu espero que seja só Spectator's lag mano. Mas tá triste. É. Tomara que seja. Que tipo. É. Na verdade eu não sei. Porque Zero acabou de dropar o combo agora. Muito boa reação agora no Ipcasa. Mas ele sabe né. Não pode comer. Tá full em voo. Acaba tomando esse golpe. O Kudeira agora. Ganhou um pouquinho de vantagem. Por causa dessa pressão ali com o Gordô. Faz um bait ali do troll. Mas a confusão ali do lag tá pior ainda. Meu Deus. Meu Deus do céu. Happy Birthday. Nossa. E o Zero dropou. Ele podia ter matado. O Super da Neo pega os dois personagens. E o Zero levou. Agora o Passage da Neo. Com o Project Lida Naoto. O Zero vai deixar tudo igual agora na NFL Finals. Não mano. É. Tá tipo. Um segundo de delay. Sim. Eu percebi que tá tipo uma bosta. Tenta. Não sei se foi alguma coisa do Gokudeira lá. Mas. Sei lá. Tenta resetar a internet esses dois. Porque não era pra ser assim né. Tipo. Sempre quando vocês jogam tá de boa normalmente. É. Tipo. Normalmente é até aguentável. Mas tá tipo. Um segundo inteiro de delay. Mas tava desde o começo. Ou só depois do Spike? Não. Tipo. Tipo. Depois que ele deu aquele primeiro slowdown. Foi. E que foi tipo. Bem no começo. Começou a ficar. Tipo. Muito lento. Ipi. Mas ó. Fala o seguinte. Goku. É o 10 frame liso. Eu vou resetar a minha internet aqui mesmo. É. Recomendo fazer isso também Goku. Porque eu não sei de que lado que é. Vou pegar água enquanto isso. Nossa. Olha os cara. Maldem. Eles literalmente me deixaram pra enrolar. Existe. É o seu trabalho mano. Ai ai. Ah. Se você quiser pegar água. Não. Vai lá vermelho. De qualquer forma. Tava um pouco lagado né. Como a gente viu. Então. Os dois foram resetar ali. O moldem deles. Pra ver se melhora. Não. Uma coisa comum. Eles estarem dando. Esse tipo de lag né. Já que. Eles sempre jogam um contra o outro. E nunca fica. Essa conexão tão ruim. Mas como o próprio Nico já falou. Vamos mandar um Gabigol. Aqui na tela. Gabigol. Pra enrolar. Gabigol com asas. Pra nos salvar. Enquanto isso. Mas claro. Chomp. Como já deixou ele. Já fez a deixa. A gente já tem. Um materino aí. Pra vocês ajudarem. Deixa eu até mostrar aqui na tela. Hip Gabigol. Você já volta. Já volta. BB Tag. Estão faltando 22 cupons ainda. A gente tá nos 50 dólares. E lembrando. Esses 50 dólares aqui. Na verdade. São bem mais. Porque o Makino fez a doação. De 250 reais. Pra cada campeonato. Então a gente ainda vai dividir. Esse valor aí. Pro top 3. Então. Não ache que é só 50 dólares. Tem ainda mais uns 250 conto aí. Que não tá aparecendo aqui. E claro. Ainda tem os cupons. 22 cupons aí. Pro BB Tag. 26 cupons. Pro BBCF. E pro Granblue. A gente tá. Tem faltando 28. E não sei se a galera viu. Mostrar aqui no Contributions. Teve gente que mandou. Dinheiro também. O Brasileiro mandou 2 dólares. Aqui pro BBCF. O King. Mandou 5 dólares. Pro BBCF também. Então a galera tá ajudando aí. Com contribuições diretas também. Pra gente ter um. Um pote maior aí. Nessas finais aí. Da BBL. Com certeza aí. Vai ser muito interessante. E lembrando. Que a gente tem o. BBCF mais tarde. Em 8 horas. Daqui a pouco a gente já volta. Pro BBCF também. Voltei. O Maquino com o Gabigol. Vai dar muito trabalho. Pra ele. Depois eu coloco. Mas é Blessager. Mas não dá pra comparar. O Gabigol é sensacional. Mas o Maquino é outra coisa. Ah tá usado pra reiniciar. É ele foi reiniciar. A conexão dele. Mas ó Vermilion. Fora do assunto. Mas eu tô curioso pra te perguntar. É. Você chegou a jogar o Granblue. Depois da atualização. Você disse que tava esperando. Ah. Eu tava. Eu larguei a meteora. Eu tô jogando a de Zoe agora. Tipo. Eu nem comecei a jogar online. Mas eu já lavei. Um tantinho dela. É bem divertido. Por que que você largou a meteora desse jeito. Não era seu personagem. Quer dizer. Fora o Belial né. Personagem dos sonhos. É. Só que. É que eu. De certo modo. Fui levemente beitado. Porque na hora que eu entrei no treino. Da. De Zoe. E eu fiz o DTIX. Apareceu Invincible. Pensei. Pronto. Eu não vou nunca mais jogar de meteora. Só que. Eu fui beitado. Porque a invul não é frame 1. Exato. A invul é meio estranha. Tipo. Eu nem sei quais são quantos frames que são. Só que. Eu vi a galera usando como anti-aéreo. E a melhor parte daquilo na verdade. É que ele é positivo. Um block. Tipo. E ele confirma. Eu vou começar a partida aqui. Mas ó. Podemos parar de enrolar então. O Zero tá de volta. Vamos rezar aí pra conexão entre os dois. Gabigol está nos abençoando. Vamos pra partida então. Grand Finals. Phantom Zero. Contra o AGT Gokudeira. Naoto. Viniu. Contra. Hakumen. E Gordo. Vou até deixar o Gabigol aqui. Pra ele nos ajudar. Tentar abençoar um pouquinho mais essa conexão. Que o negócio tá complicado. Eu acho que o Gabigol não vai ficar na frente do Tempo. E se ficar. Foda-se também. Não. Não é como se Tempo influenciasse alguma coisa no BB Tag. Então. Vamos lá. Resultou a partida passada ou tá contando ainda? Tá. Tá indo. 1 a 1. Ativação ali de Res. Nossa. Faltou. O Startup do 2B do Gordo saiu na hora do cross combo. Então. O Zero sabia. Tava vendo que o Gordo tava fazendo o 2B. Ele podia ter feito um If Punish talvez. Sim. Acabou com essa oportunidade. E agora tá tomando aquele daninho ali. Calibrado com parte do Hakumen. A gente vê o Zero sempre muito berrecioso né. Pra apertar o botão né. É que o Goku daí é aquela máquina de DB ali com o Hakumen. Mas vai buscar agora uma posição interessante disso. A não ser que aquele DPzinho do Gordo. Pegue ali um momento de volta pro Goku dele. Conseguiu o cross up. Foi direto pro Super. O Super não tava todo escalado. Mas a Neo dá pouco dano. Nossa. O Goku deira pula tanto. Ele acabou fazendo um empty jump low cross ali no Zero. Acabou pegando um desprevenido. Mas boa reação agora com o DP. Não tem problema. Porque ele tá aceitando esses antetos né. É. Eu ia falar exatamente isso. A gente viu que ele tá reagindo né. Então para de defender. Ele pune. Exatamente. Se ele tá defendendo todos. Tinha que começar a dar DP mesmo. Consegui. Eu. Ele não mata. É. Ainda mais aí com esse drop. E olha quem que tava esperto pra mandar o Super. Goku deira. Já vai tentar ali. Reversar o Gordo. Mas agora não vai ser por mim. O Zero perdeu o Panic. Acabou perdendo essa oportunidade. O Gordo do Goku deira ainda está vivo né. Nossa. Cortou a cena. Ponte aéreo agora por parte do Phantom Zero. Ele sabe. O Goku deira é uma máquina de Dire Dash. Mas vai conseguir agora um Confirma de Deposição anti-aéreo. Não conseguiu finalizar. Porque ele conseguiu a barra aí. Só depois de terminar aquele combo. Que vai dar bastante dano agora. É o Phantom Zero. Mas o Hakumei ainda está vivo. Ah. Meu Deus. Eu acho que o Zelda podia ter matado o Hakumei. Se ele tivesse feito o loop de assist. Como bom defender do Tsubaki. Sem medo de ser feliz. Agora pega ali o Tsubaki do Hakumei. E consegue o Komei de greve. Muito bem colocado agora por parte do Phantom Zero. Que vai ganhar vantagem nessa Grand Finals. Mais uma vez hein. Dois a um. Pro jogador de Newey na outro. Já resetou a Bracket. E agora está querendo vencer o campeonato inteiro. E pegar aquela vaguinha para ele. Dois a um. Isso é realmente muito sujo. Mas. De qualquer jeito. Dá para fazer um algo. Acho que dá para dizer. Comend grab safe. Talvez. Ah não. Não deve dar para pular e punir o overhead. Porque o overhead é um safe. Só que eu acho que. Se você punir para. Aliás. Pular. Para tentar punir. Fazendo de certo modo. Um OS. Acho que. Não vai conseguir punir. Só que consegue baitar. Comend grab. Pelo menos. Exato. Mas é aquela tristeza. Você entra naquele mind game. Que você poderia ter feito uma posição. E eles. Não cancelou em nada. Você perde a oportunidade. Então. É uma situação bem chata. E o Zero está se aproveitando bem disso. Mas ó. O Kudeira já começa um pouco melhor. Nessa match. Ótima reação agora. Para trocar o Troll. Mas vai conseguir um match importante. Que ele acabou não acreditando. Podia ter pegado um Raven birthday bom. Ali. Tirado muito. Dois personagens. No. No. Nossa. Agora sim. O Zero fez o 2 e o 1 e o 4. Eu acho que a Neo não está morta. Não. Está viva ali por muito pouco. Mas eu gostei de ver essa opção ali do Kudeira. Ficou bem esperto ali. Reagiu. Sabia que o Zero ia tentar contestar alguma coisa naquela situação. E pegou os dois personagens com o Super. O Zero acabou ferrando com o Firmin. Ele podia ter esperado assistido a Naoto. E agora está com uma solo Naoto aí. Muito boa agora essa reação com o Super. Sem medo de ser feliz. Pegando ali o Tsubaki do Zero. E vai matar esse Hakumen. É a melhor situação que ele podia pedir. Consegue esse kill agora com o instant kill da Naoto. E vamos ter uma batalha aí de dois personagens só. Zero com essa vantagem por causa da marca agora. Qualquer Super finaliza agora para o Phantom Zero. Isso é eternamente point para o jogador de Naoto. O Goku dele precisa fazer milagre agora. Porque a matchup é muito favorável para Naoto. Os dois agora tentando navegar esse neutro. Muito bom uso da movimentação aérea da Naoto usando esse EX. Difícil demais para o Gordô se aproximar. O Goku dele é tendo muita paciência para entrar. Mas ele sabe que se ele cometer um erro. O Zero consegue capitalizar e matar. Então ele ainda não consegue finalizar nisso ainda. Ele ainda precisa de um reset. Consegue um daninho interessante. Tenta pegar naquele botão. Mas está em recovery ainda. Boa defesa no overhead. O Goku dele está bem esperto. Consegue reagir nessas situações. Mas foi traído pelo antiaéreo da Naoto. Não foi rápido o suficiente. Vai ser pego ali no with punish. Sensacional do Goku dele. Aquele botão acabou o withando. E o Goku dele com muita paciência. Que não é característico dele. Normalmente ele jogaria no foda-se. Conseguiu jogar com calma esse final. E fez o with punish muito bem nessa tentativa de antiaéreo. Não poderia ser diferente na partida entre esses dois. Vamos para a última match. Grand Finals 2x2. Valendo aquela vaguinha para o top 8. Bora lá. Eu estava achando que não tinha volta para o Goku naquela partida aqui. O neutro de Gordô contra o Naoto deve ser muito ruim. Não. É uma bossa. A gente viu. Ele tem que literalmente ir andando com calma. Qualquer coisa. Tem um startup maior do Gordô. Tem as traps também da Naoto. Qualquer hit ali ele converteria para super matar. Então o Goku dele estava na pior situação. Mas conseguiu sair dali com consistência. E vai levar para essa última match. Turn a mid point para os dois jogadores. A gente não está jogando BB Tag. O povo está defendendo o Clash. Eles estão acendidos né. A última match. O Goku dele aí tendo um pouco mais de paciência. Consegue sair dessa tentativa de antiaéreo. Ele 2x0. Os antiaéreos estão sempre muito bem on point. O Goku dele agora troca de personagem. Para recuperar um pouco mais de vida. Encaixa ali esse DP. Mas infelizmente não confirma depois disso. E também não tem condição desse DP. Olha isso. O Goku está variando a pressão. Não é possível. Ah o DP saiu no ar. Foi muito mais um safe do que um no chão. Exatamente. O Zero vai conseguir se aproveitar disso. Pode tentar um reset ali. Foi o que ele tentou. Mas vai ser muito punido por causa disso. Acaba errando o timing disso. Mas o Goku dele é tão bem. O que ele fez? Podia ter dado mais dano sem o Super. Foi muito bizarro. Ele tinha ali os specials para fazer os cancels. Mas agora é bom o uso do Burst. Não tem porque ele tentar lidar. E possui Scramble ali do Mixed Up Sandwich. Do Cross Combo. Só mandou o Burst e vazou dele. Foi muito estranho aquilo. Porque o Goku estava pelo jeito segurando para cima. No Combo da Neo. Porque ele tomou 5B no ar. Mas só por isso ele não tomou um Command Grab. Ah, o Zero acabou de dar pano. Confirme estava alto demais. Vantagem bem boa agora para o Phantom Zero. Fez o Mixed Up perfeitamente com os combos. Mas infelizmente não conseguiu o Confirme. Mas estava esperto agora com a vida ali do Gokudeira. Já mandou o Super para garantir a morte ali do Gordo. Mas de novo né Vermilion. É aqui que mora o Perigo. Hakumen ali com o Resonance Level 3. A gente sabe que esse é o personagem do Gokudeira. Mas o Zero tem muita vantagem de Life Need. Vamos ver. Perfeito. Perfeito de Burst. Tem bastante dano agora nessa Nioh. Consegue dar muito dano na boneca agora. 8k de dano nesse Punish de Burst. Vem o Reset para o Throne e vai direto para o Super. Um personagem para cada um. Resonance Level 3 de um lado. Level 4 do outro. E é os personagens característicos dos dois jogadores agora. Vamos ver quem que vai levar isso aí. Ah o Zero podia ter punido. Mas agora vai... Não. Ele não conseguiu punir o Super também. O que que está acontecendo Vermilion? Ele vai tentar um Astral. Ele é louco. Vai ser punido por causa disso. Gokudeira consegue muito dano nessa brincadeira. Mas para de ir para esse Super Gokudeira. Não está funcionando nenhuma vez. Os dois dropando o combo o tempo inteiro agora. Bate aquele nervosismo. Já que é o ultimo personagem dos dois. O Zero não converteu. Ele não acreditou nos hits. O que que está acontecendo? O Gokudeira vai conseguir o 5C. Mas Araota ainda está viva. A partida ainda não acabou. Está extremamente disputada. Mas Araota ainda está viva. O Gokudeira do céu. Ele deu um BP achando que o Ramon ia pegar. Caralho. Cara. O Gokudeira. Ah. Meu Deus. Pelo amor de Deus. Foi cada uma. De um lado não. Toma paçoca. Toma você. Ninguém queria ganhar essa porra. Mas. Acabou que o Gokudeira. Ele foi traído pela reação dele no Ramon ali. Tentou dar um DP naquela situação. Não acreditou que ia pegar o confirm. E o Zero só se aproveitou para apertar o botão. E vencer a partida. E garantir aquela vaga né. Então parabéns aí. Pro Phantom Zero. Que apesar do Scramble maluco. E de quase ter tomado o comeback do Gokudeira. Manteve a compostura. E está classificado para o top 8. Ai meu Deus. Eu estou suando. Imagina eu mano. Nossa. Eu tomei o hit. Eu quase larguei o controle mano. Eu vi o DP vermelho. Eu só fiquei. Valeu. Se vocês tivessem confirmado um pouco mais. Essa última partida tinha sido tão boa. Que vocês estavam jogando tão paciente. E variando mais do que o normal as coisas. Ai meu Deus. Ah mano. Na moral mano. Falando sem meme. Parabéns pra caralho pro Gokudeira mano. Eu sempre acho muito massa quando a gente joga. Porque. É sempre. É sempre isso mano. É sempre 50 e 50. É o 2. É o 3-2. 3-2. E. Porra mano. Eu. De verdade. Eu sinto muito. Muito a titirada. Porque. Seria da hora você ver você jogando amanhã. E eu gosto. Na real. Eu gosto mais de narrado que de jogar. Mas. Todo mundo jogou muito bem. E eu to. Eu to bem feliz que eu ganhei isso aí. Então ó. Muito bem jogado aí. Por parte do zero. Manteve a compostura numa situação. Que acho que ninguém conseguiria. Depois desse tanto de drop dos dois lados né. Os nervos batendo. Gokudeira esfriando a melhor. Mandando OS no controle e desligou. Aconteceu de tudo nessa Grand Finals né. Mas ele conseguiu se manter aí. E tá classificado aí. Pra. Pra amanhã. Jogar 16 horas aí. Contra o Vermilion na primeira match né. Mas. Vamos ver né. Tem que matar o Veni. De qualquer forma. Parabéns aí. Muito obrigado a todo mundo. Que assistiu aí. A LCQ do BB Tag. A gente vai ficando por aqui então. O. O zero está classificado. É o último. Que se classificou aí. Para as finais de amanhã. Parabéns aí. Pra ele. Conseguiu pegar essa vaga. E ele que sempre participava aí. Dos campeonatos. Conseguiu. Manter aí. O jogo dele. E tá classificado pra amanhã. Então é isso aí. Parabéns aí pro zero. Vamos só fazer com as propagandinhas né. Antes de finalizar. Sim. Pra eu descansar um pouco. Antes do CF também né. Se não morro. Então. Pois é mano. Eu tô preocupado. Digo. Eu tento. Eu tento sobreviver. Então ó. Exclamação Matirino aí galera. Ajudem. Nos campeonatos aí. Com os cupons. E tudo. Ainda mais depois dessa finals aí. Que a gente teve. Do zero. Que foi bem hype. Então. Coloquem os cupons lá. Por favor. Tem aí. O cupom do BB Tag. Estão faltando 21. O cupom do CF. Estão faltando atualmente. 26 cupons. E do Granblue. Estão faltando 28. Então quem puder colocar. Manda pros amiguinhos aí. Pra eles ajudarem. Não esqueçam de fazer as quests também. E lembrando. Tá vendo esse dinheiro aqui ó. Esses 53 dólares. Eles vão aumentar. Porque o Matirino deu 250 reais. Pra cada campeonato né. Não. Vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura. Então. É isso aí povo. Fora isso. Tem a propaganda né. Deixa eu fazer. Granblue. Que vai rolar no domingo. É. Pra quem quiser participar. Só digitar a exclamação do CBG. Aí no. Na Twitch. Tem o link pras inscrições aí. É. Novo patch né. Tem o personagem novo. Que é a Zoe. Então acredito que vai ter bastante gente aí. Participando. Então. Quero ver a galera lá. Assistindo. O Granblue aí no domingo. As 3 horas da tarde. Fora isso. A gente tem obviamente. O nosso. Nosso. É. BBL né. Bob Lays League acontecendo. Acabou de acabar aí. O LCQ do BB Tag. Foi hype. Como vocês puderam ver. E com certeza. Do BBCF também vai ser. As 8 horas aí. Daqui a 1 hora. Mais ou menos. Eu já religo a stream. E a gente já começa. O Last Chance do BBCF. Pra quem quiser se inscrever. Eu deixo até mandar o link. Aqui no chat. Vou pegar aqui. O link da inscrição. Do BBCF. Tutu. 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 Aqui ó. Tá aqui povo. Quem quiser se inscrever. Ele no BBCF. As 8 horas. A gente já começa. Eu devo terminar. É. Fechar as inscrições. Às 7h50. Então. Só ficarem espertos. E. Obviamente. Amanhã. A gente tem os Top 8. BB Tag. As 4 horas da tarde. O BBCF. As 8 horas. Rolar campeonato. O tempo inteiro. Rezem aí. Pro Maquino. Rezem aí. Pra minha voz. Pra gente conseguir. Aguentar isso tudo. E lembrete. Goku nasceu pro Tag. Mano. Quando eu vi o Goku. Pensante. Nesses últimos jogos. Eu fiquei emocionado. Ah mano. É por isso que eu gosto. De jogar com o Goku. Ele. 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 Eu gosto de pensar. Que nós dois. Nos adaptamos rápido. Então. A gente. Adaptou. Um jogo. Um ao outro. E a macacada. Veio né. O mais impressionante. Foi aquele. Comeback de Gordô. Tipo. Contra. Contra. Naoto. Que é uma match. Bosta. Qualquer hit. Ali. Ele tomava. Stand kill. E o Kudeira. Pensou. E conseguiu. Ali o comeback. Foi bem da hora. Mas. Enfim. É isso aí. Acho que. Antes de fechar. Eu vou só. Mostrar aqui. Rapidinho. Como estão as brackets. Adicionar o zero ao vivo. Aqui ó. Pra ele ficar emocionado. Que honra. Vou chorar aqui. Mandar aqui. Nos participantes. Tirar essa vaguinha aqui. Do LCQ. né. Eliminar o menino aqui. Do campeonato. Rip LCQ. Eu tenho que pegar a sua conta. Zero. Deixa eu pegar. Qual foi o nome? Zero TGM. É só zero TGM mesmo? Aham. É porque tem que pegar o nome certinho. No challenge. Ah. Então tem que ser. Zero com Z maiúsculo. E TGM maiúsculo. Então é isso aqui ó. Vou colocar aqui. Como vocês podem ver. Tirar aqui o LCQ. E colocar o zero TGM. Como o último seed aí. Do campeonato. Eu tô adicionando ele aí. Deve chegar o convite aí. Para o C0. Para você aceitar. E aparecer aqui na bracket. Então é isso aí galera. Vou recusar. É. Brackets aí para o BB Tag. Estão fechadas. Top 8 amanhã. Às 4 horas da tarde. A gente vai ter todas as partidas streamadas. Top 8. Então a gente vai ver tudo. Vermilha 1 e 0. Eu contra o Dragon Loli. Chomp e Momo. E Toxic e Meia. São os 8 classificados aí. No. Top 8 do BB Tag. E mostrar aqui rapidinho né. Não custa nada do CF. A gente tem aí. O Musi classificado. Cigarro. Ami. King. Bidan. Blue. E John Getson. E obviamente. O LCQ. A gente vai ver quem que vai ser aí mais tarde. Então é isso aí. Uma horinha. Zero. Vermilha. Vocês querem falar alguma coisa antes de fechar? Vermelho. Primeiro. Como sempre. Hum. Para falar a verdade. Eu não tenho nada para adicionar. Só obrigado para quem assistiu. Só isso. Pô. Não só isso mano. Constantemente mais de 40 pessoas aqui cara. Eu achei isso muito massa. Então. Valeu aí por todo mundo que assistiu. Valeu por todo mundo que chegou aí. Que deu a torcida para qualquer um. Brigadinho especial para quem torceu para mim. Que foi. Ah. Mas não. Eu tenho um leve chillzinho. Como sempre. Amanhã. Depois do camp de BBTAG. E depois do camp de CF. Porque eu vou querer assistir também. É. Eu vou estar com os amigos. Fazendo uma stream de caridade. No caso. Para. Ajudar. O desenvolvimento dessas paradas. Com coronga. O famoso coronga. E aí. Quem quiser aparecer. Nem precisa de donate. Nem porra nenhuma. Só aparecer. Para dar volume. Ou só para quem quiser chegar lá. E ficar assistindo. Gente bêbada. Jogando. Jogando jogo de carta. Porque vai ser drinking game. É. Aparece lá. Brota lá. E é isso aí. Tudo que ganhar amanhã. Vai ser direto para caridade. Então. É isso aí. Deixa o link da sua stream aí. Zero no chat. Como o Nico acabou de deixar né. O Nico postou ali. Valeu Nico. Então. É isso aí povo. Muito obrigado por terem assistido. Obrigado aí para o Zero. E para o Vermilion. Por ter ajudado a narrar. Parabéns para o Zero. Também por ter ganhado. O camp. E. É isso aí. Espero que o Zero treine aí. Para. Estúdio Vermilion. Para matar ele. Que ele já sabe. Ele é o oponente. Então. Quero ver aí. Estar preparado para matar. Todo mundo aí. Fiquem aí. Para oito horas. A gente vai ter o campeonato de CF. E amanhã os top 8. É isso aí. Valeu povo. Eu vou. Deixa eu ver se tem alguém streamando. Para mandar raid. Mas. Daqui a pouco já volto. Vou só beber uma água. Comer alguma coisa. E aí. A gente já volta com o CF. Deixa eu só. Tem alguma raid aí. Que eu possa fazer. Ninguém que eu conheço. Não. Não sei se tem algum BR streamando. Ah. O Chuchu está streamando. Chuchu é gente boa. É street. Mas ele é gente boa. Então. Apoiar a galera. Do Brasil. Chuchuzera está lá streamando. Ele que é. Jogadores mais conhecidos. Na verdade. Aqui do Brasil. Street Fighter. Já até participou de Capcom Cup. Então. Deem uma olhada lá na stand dele. Ele está streamando. Aquele Street 5. Então. Muito obrigado povo. Até. Daqui a uma hora né. Com o CF. Se inscrevam hein povo. Já tem mais de 20 pessoas inscritas. Beijo. Falou. Goku fazendo shield. Marvel vs. Capcom. Mano. Tchau. 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 Tchau.